A última pergunta é a seguinte, tem uma pergunta que ela está bombando no Twitter, que é o seguinte. Em quem você votou para deputado estadual, federal, senador em 2006, 2002, 98, 94 e 1990? É, 2006, 2006, 2002, 98, 1998, 94, 1994 e 90. Se você responder isso daí, cara, eu vou te contar uma coisa, velho. Não, vamos lá, vamos lá. Eu só tenho que pegar na minha gaveta os comprovantes de votação e eu vou falar em quem eu votei. Vamos lá? Você tem tempo de eu buscar lá? Claro, com certeza, o Hello Kitty, você já vai entrar no ar. Eu pego na minha gaveta, porque eu vou ter que procurar meu material lá na gaveta, mas eu tenho tudo anotado. Isso aqui é até o ano de 1990. Até o de 2006, espera aí, Hello Kitty, tu vai entrar já já, segura aí rapidinho. De 2006 a 90, não, é só 2006, 2002, 98, 94 e 90. Então vamos lá, 2006 foi eleição para vereador e prefeito. Ele quer saber, ele quer saber, eu acho que foi até demais. Mas se você falar aí, deputado estadual, federal ou senador, já vale. Em 2002 foi para prefeito e vereador. Depois que é em 1998. Em 1998, que foi para deputado. Em 1994. Em 1994, que foi para vereador, é isso? Isso. É isso mesmo? Em 1990. Em 1990 foi a eleição do quê? Deputado ou vereador? Então, aí você tanto, acho que já está bom, né? Se você falar um dos dois, está ótimo. Ó, eu já te respondo de cara as últimas que eu tive, e as outras que são mais antigas, eu vou ter que pegar meu material. Em 2006, para vereador, eu votei num cara que eu acredito muito na filosofia desse cara. Não só eu, como mais de 3 mil pessoas acreditaram que é o Marcelo Matheus. Para prefeito, eu votei num cara que perdeu a eleição. Esse cara se chama Jonas Onizete. E esse cara hoje é deputado federal, é um cara muito conceituado, é um cara que está na comissão das Olimpíadas e na comissão da Copa do Mundo, é um cara que eu acompanho o trabalho dele, porque eu votei nele para prefeito. Na eleição de deputado estadual e deputado federal, muito simples, deputado estadual, eu votei num cara de Campinas, que se chama Rafa Zimbaldi, que hoje é o cara que caçou o prefeito de Campinas e caçou o vice-prefeito de Campinas. Eu acho que o meu voto foi bem válido, né? Porque o cara fez um trabalho bem legal aí. Ele é vereador de segundo mandato e ele teve o meu voto para deputado estadual. Para deputado federal, eu votei na legenda do partido do Rafa Zimbaldi, para ajudá-lo na eleição dele para deputado estadual, que era o PP, que era o partido que na época eu estava até filiado. Eu acho que é uma coerência que eu tenho que ter do partido que eu estou filiado. Eu vou fazer um vídeo para a galera explicando essa história de filiação partidária. Aqui no Brasil, galera, as pessoas se filiam naquele partido que tem condição de voto. Tem caras que estavam no PSDB, que saíram do PSDB e se filiaram no PCdoB, porque no PCdoB tinha condição de voto. O cara não teve ideologia partidária, ideologia política. Ele quer o voto para ser eleito. Ah, mas o cara quer ser eleito? Claro, o cara concorre para ser eleito. Em 2002, que foi cargo de prefeito e cargo de vereador, para vereador eu votei em Jonas Onizete, para vereador, para você ver a minha coerência de voto. Como o cara foi um bom vereador, eu votei nele depois para prefeito em Campinas, porque foi uma coerência de voto minha. E para prefeito de Campinas, naquela época, em 2002, eu votei na legenda. Eu votei na legenda do Partido Verde, que era o início do PV na região, toda uma filosofia que eu acreditava bastante. Hoje eu não acredito tanto, mas eu votei na legenda porque eu acreditava muito. A votação de 1998, 94, 90, eu vou pegar no meu material. Está guardado. Está guardadinho lá. Não tem nenhum segredo quanto a isso. E depois, se você me permitir, eu entro na sua rádio amanhã, talvez, e faço a votação para a galera. Beleza, M&M. Muito obrigado, gente. Olha só. Pode falar, M&M. Eu não trabalho com política, eu não faço vídeos de política, eu não faço informativo de política para a galera. Os vídeos que eu tenho feito sobre política para a galera é para passar a minha informação pessoal, a minha visão a respeito de tudo aquilo que eu sofri, cara, e passei na política. Agora, o seguinte, quem trabalha com isso, quem fala sobre isso, quem fica batendo sobre isso, quem fica orientando as pessoas, tem que saber isso na ponta da língua, como eu seus meus. Beleza, deixa eu finalizar aqui mandando um abraço para o Rodrigo Bichão, novo webmaster aí, vai pegar o projeto agora para 2012, está encantado com a Vlogs. Um abração para você aí, Rodrigo. Depois dessa, eu não preciso dizer mais nada, não é mesmo, Marcelo Matheus? Você, novamente, se enforcou sozinho, tomou do próprio veneno. Agora, em relação ao Maluf, eu tenho direito, sim, de chamá-lo de bandido, corrupto e ladrão. Não vem com essa historinha, não, de falar que ele não foi condenado, não tem provas. O sujeito é procurado pela Interpol, no mundo inteiro, e só no Brasil ele não pode ser preso. Obviamente, não pode ser extraditado do próprio Brasil. Agora, a justiça lá nos Estados Unidos funciona, não é igual essa justiça prostituta aqui do Brasil, que provavelmente você defende, né, já que está esperando ele ser condenado. Você, por exemplo, se esquece que uma das acusações dele simplesmente foi extinta, por quê? Por causa da idade. É ótimo, né, ótimo você ser ladrão e velho no Brasil, assim você fica impune pro resto da vida, né. O seu querido Lula, né, e seus mensaleiros também provavelmente conhecerão a prescrição dos crimes, né, e aí depois você vai chegar, você, assim, fanfarrão, e vai dizer ah, a justiça julgou assim, então vamos aceitar, é assim que é a lei. Ótimo. E depois vem me chamar de destruidor. Eu sou destruidor, sim, com muito orgulho. Destruo os corruptos, destruo os ladrões, e quero destruir, sim, um sistema que está absolutamente podre e que você ajuda a legitimar. Você, né, ao tentar fazer parte desse sistema, você confirma a podridão do sistema. É apenas isso, né, que você faz. Além das baixarias, né, deixar claro aqui, uma baixaria enorme que aconteceu ontem, coisa de troll, foi ter feito uma montagem, né, essa aqui, colocando minha foto, dizendo que eu queria perseguir o MM, envolvendo a mãe dele, etc. Eu jamais faria isso, e quem conhece sabe que nem sequer eu escreveria desse jeito. E tá aí os meus amigos no Facebook pra confirmar que eu jamais escrevi isso. E se alguém quiser, pode pegar o registro inteiro do Facebook, o próprio Facebook pode fazer uma devassa nos registros lá do meu Facebook, pra ver que eu jamais postei isso. Não é que eu esteja perdendo tempo e o control, não. É porque uma coisa que eu não admito é injustiça. E esse Marcelo Matheus é tão canalha, tão dissimulado e tão cínico, que falou não, mas deve ter alguma coisa nos bastidores, né, quer dizer, ele nem se deu ao trabalho de confirmar e já foi falando que tinha, né. Aí, provado que não tinha. Bom, de resto, é isso. Quem estiver satisfeito com esse vídeo, se quiser, pode dar pause e ver outro vídeo agora. A próxima parte vai ser a minha participação na Rádio Vlogs, né, com a participação de inscritos desse canal, né, e deixar claro aqui que o MM não estava participando enquanto eu estava lá porque ele não quis. Olha o medo do sujeito. Ele não quis entrar, né, enquanto eu estava lá. Disse o seguinte, ele nem sequer cita o meu nome, né, enquanto eu trato você por Marcelo Matheus, eu dou o nome aos bois, você não, você quer achar que você está por cima, que é superior, não cito o nome das pessoas? Então, não quis participar comigo, então eu não sei o medo que ele tem, né, eu não atropelo a fala dele. E aí, simplesmente, ele fez a participação depois que eu saí, né, então é coisa de celebridade, estrelismo agora, sai daí que eu vou entrar, ai, que frescura, não misturo com essa gentalha, não sei o que, não sei o que, né, então tá bom. Então, ouçam aí a minha participação, que eu considero bem melhor que a dele, mas vocês podem ouvir a dele também, vai estar um link aqui, e deixar esclarecido esse caso encerrado. Eu só voltarei a falar do Marcelo Matheus, se ele for candidato a vereador por Campinas. Se ele não for, até melhor, a gente já eliminou mais um, e vamos continuar eliminando o máximo que a gente puder. Boa noite, Daniel Fraga. Boa noite, Negrim. Boa noite aos ouvintes. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Domingo, tranquilo. Domingo, já estamos com a sensação de domingo, né? Chega essa hora assim e tal, quando cai o sol, aí já começa a dar aquela sensaçãozinha de domingo, né? É a prévia da, né, chegando a segunda e a última semana do ano, né? É verdade, é verdade. Ô Daniel, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Eu tô querendo ouvir a opinião dos ouvintes, tá? Que tem muita gente escutando a Rádio Vlogs nesse momento, até porque esse assunto tá muito comentado na internet. Eu acho que é o assunto que tá mais bombando no momento, no Facebook, no Twitter. As visualizações do YouTube são impressionantes devido ao tempo, né, que nós já postamos as entrevistas. A entrevista, no caso, tem gente dizendo que foi um debate. Já tem gente que tá falando que não foi debate. Porque eu tô, na verdade, eu passei o dia aí dando uma olhada no Twitter, as opiniões são diversas, né? Tem muita gente que tá te apoiando nesse momento e tem muita gente que também não está te apoiando, né? E, é claro, a gente sabe que você tem os seus fãs e tal, a galera que te acompanha, que gosta do Daniel Fraga, mas também tem muita gente que gosta do MM e tem gente que gosta dos dois. Inclusive, tem gente que, após essa entrevista, esse debate, seja lá o que for, que gostava de você e passou a gostar do MM e vice-versa. E gostavam do MM e agora estão gostando de você. Realmente, eu vou te dizer o seguinte, cara. Eu considero isso, no mundo vlog, foi a primeira vez, eu acho, que nesse mundo dos vloggers, né, que nós conseguimos cruzar duas pessoas que já tiveram um confronto através do YouTube. O que você acha, Daniel? Não, eu acho perfeitamente normal, Negrim, porque a internet é pra isso mesmo, é pra confrontar ideias, né, trocar ideias e informação. E eu também tô interessado em ouvir o que as pessoas querem falar, né, porque cada um tem sua visão. É extremamente subjetivo isso. Então, vai ser bacana. É verdade. Eu vou aproveitar esse momento, vou dizer pra todo mundo o seguinte, você que estiver participando do programa agora, estiver ouvindo a Rádio Vlogs, você vai ali no seu, vai ali na enquete da gente, tem uma enquetezinha ali embaixo, tá? Você pode votar, vou te mostrar aqui, aqui embaixo, vai em Home, volta pra Home, lá embaixo tem enquete da semana. Quem você apoia? MM de Carona ou Daniel Fraga BR? Eu já votei, é claro que eu não vou falar o meu voto, tá? Mas eu vou apresentar o resultado nesse exato momento. De ontem, essa enquete foi postada de madrugada, tá? Já são 214 votos, sendo que neste momento são 189 votos, ou seja, 89% dos votos para o Daniel Fraga e 12% num total de 25 votos para o MM de Carona. Bom, tem vários comentários ali, portanto eu convoco todo mundo que tá ouvindo a rádio a dar um clique ali na enquete. Impressionante o meu e-mail que tá cadastrado no canal da Rádio Vlogs, aonde tá o vídeo polêmico, desse confronto, podemos dizer assim, ou debate, seja lá. E não para de chegar a comentário. É impressionante a quantidade de comentários que tem nesse vídeo. E eu vou te falar uma coisa, eu acho que ainda vai ter muita coisa pela frente aí. Ou não, ou não, né? Como o Blusão falou aí hoje, cada hora nasce um assunto novo também, né? E aí a coisa meio que passa, né? E, bom. Mas eu acho que o mais importante, pelo fato da gente estar com esse projeto novo aí e da Rádio Vlogs, dá sempre espaço para todo mundo falar, inclusive, principalmente os ouvintes, né? Que eu acho que, eu sempre falei aqui para os locutores, pessoal, prioridade da Rádio Vlogs, da Rádio Vlogs, são os ouvintes. Nós precisamos dar o ouvido, dar a palavra sempre para os ouvintes. E os vloggers, ok? Então eu convoco o Brasil todo, você que está aí de norte a sul, leste a oeste, a participar com a gente aqui no Skype. Rádio Vlogs, vem dar a sua opinião aí, se você apoia o Daniel Fraga, se você apoia o NM, o que você achou dessa situação que está acontecendo, tá bom? Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar uma galera aqui para a gente dar uma interagida. Vou colocar, o primeiro que eu vou falar aqui é o Jean do Caos Racional Vlog, ele está querendo falar já tem um tempinho, acho que desde a outra vez que a gente estava aí. Boa noite, Jean, tudo bem, cara? Jean, está ouvindo a gente, Jean? Jean, Caos Racional Vlog, está ouvindo a gente, cara? Bom, a gente não está te escutando, Jean, mas vamos fazer o seguinte, vou puxar agora o Lucas Ramos, quem está me ligando aqui, gente, eu vou colocar, tá? Nós vamos dar a oportunidade para todos que estiverem aí adicionando o Rádio Vlogs, e eu estou aqui com o Daniel e a gente pode debater esse assunto aí tranquilamente. Ô Lucas, está aí Lucas, o Daniel está disposto a falar com todos, tá? Ô Lucas, está aí? Está ouvindo? Opa, agora estou. Lucas Ramos, tudo bem? Beleza, beleza. Maravilha. Lucas, você fala de onde, Lucas? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, maravilha, maravilha. Lucas, eu quero saber o seguinte, cara, o que você está achando dessa polêmica aí toda que está no Twitter, na internet, no Facebook? Fala um pouquinho do que você realmente está achando. Velho, eu vi o vídeo do, como é que é o nome dele mesmo? O MM, né? O MM e do Daniel Fraga. Na Twitch Can. E, cara, não tem nem palavras porque ele estava falando. Falando de punheta, falando de pobre. Não, espera aí, espera aí, para tudo. Você está falando da Twitch Can que o MM fez na internet, não é isso? Isso aí. Não, isso é outro assunto. Isso daí é um outro assunto. O que a gente está falando aqui é do encontro do Daniel com o MM ao vivo que teve aqui pela rádio. Você chegou a ver isso? Eu vi, eu vi. Então, aí eu queria saber de você o seguinte, o que você está achando, qual a sua opinião em relação ao encontro dos dois? Porque pegou fogo, cara. Ah, eu vi. E o MM estava uma metralhadora, né, cara? Tocava porcaria para tudo quanto é lado. O Daniel não teve nem chance de falar. Você acha que o MM estava uma metralhadora, é isso? Ah, está louco. Ele está um bosta, velho. Ô, Daniel, deixa eu aproveitar a pergunta do Lucas. Por que você não interrompeu ele em algum momento e tentou dialogar com ele, Daniel? Então, Nigrim, o motivo que eu não interrompi é porque na hora que ele começou a falar e eu vi que... Inclusive, se você reparar, Nigrim, ele te atropelou porque você estava falando, acho que até apresentando, e ele começou a falar e te cortou, né? E aí, ao longo da primeira parte, eu até tentei falar, eu vi que ele não dava chance e eu falei, eu não vou discutir no grito, né? Eu não acho civilizado, até porque se o cara já está gritando, se eu começar a gritar aqui, o principal prejudicado vai ser o ouvinte. Então, eu não vou fazer isso, né? Eu acho que, no mínimo, você tem que respeitar quem está ouvindo. E aí eu falei, bom, então, eu vou deixar ele falar e pronto. Só que, infelizmente, ele não quis dar espaço nenhum, né? Nem da primeira e nem da segunda vez, né? Por que você acha que ele fez isso, Daniel? Você acha que foi uma estratégia, foi pensado isso, ou foi espontâneo dele, ele estava acumulado? O que você acha? Por que ele não te deixou falar, cara? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Então, Nigrim, eu tenho certeza que já foi pensado, ele já chegou com essa estratégia, por quê? Porque, assim, se ele não vai ter argumentos, né? Ou se ele está com medo da minha pergunta, o que ele tem que fazer? Ele tem que gritar, tem que tentar abafar, controlar todo o áudio e até o fim, né? Inclusive, você vê que a saída dele era rápida, né? No final, ele, ó, desculpa, tenho que sair, né? Então, ele quis controlar todo o percurso. Então, na verdade, assim, eu atribuo isso ao medo dele de enfrentar as minhas perguntas. Você viu que ele até fez perguntas para mim, mas ele não deixou, nem sequer respondeu perguntas que eu fiz para ele, ou o que eu poderia fazer, então, eu atribuo isso ao medo, né? Medo de pergunta, medo de ser confrontado, né? Simplesmente isso e um orgulho, né? Parece que tem um orgulho, assim, que ele se julga acima dos outros, né? Eu estou disposto aqui a receber qualquer pergunta, né? Mesmo que eu não souber errar e tal, é normal, né? Então, ele parece que não. Então, ele quis só ele falar. Aí não tem graça, né? Porque a internet nunca foi isso. A internet é uma comunicação de duas vias. Igual o Lucas está aí, ele pode falar, né? Depois eu falo, então a gente vai conversando, é um diálogo, né? Maravilha, olha só. É o seguinte, o Daniel vai falar, o MM de carona acabou de twittar e ele está dizendo o seguinte, assim que o Daniel sair do ar, eu entro e coloco a minha opinião. Com certeza, MM, você com certeza, a gente com certeza, o espaço aqui é totalmente democrático. Eu só vou falar o seguinte, bom, olha só. Ô, Lucas, não vai dar para continuar na Conf com você, porque o seu áudio está muito ruim, cara. Você quer fazer mais alguma pergunta? Quer mandar mais algum alô? Mandar um abraço? O que você quer fazer? É, o Lucas não está ouvindo a gente. Já, já a gente vai puxar. Gente, liga, liga para o Skype, Rádio Vlogs, tá? Que já, já a gente vai interagir com vocês aí. Mas como eu estava falando, o MM acabou de twittar e ele disse que vai colocar o ponto de vista dele aqui, assim que o Daniel sair. Beleza, não tem problema nenhum. Pelo contrário, você é convidado nosso aqui, MM. A rádio é simplesmente um espaço democrático para dar ouvido para vocês todos, tá bom? Deixa eu ver se o Jean está aqui, o Jean, a gente já tentou falar com ele, o Jean, Paula do Caos Racional. Está na escuta aí, Jean, agora? Jean, você está ouvindo, Jean? É, o Jean já é a segunda vez, também não está ouvindo. Vamos colocar. Daniel, simplesmente tem quase 20 pessoas me ligando aqui no Skype, só vou te falar isso. Boa noite, como é o seu nome? Quem está na escuta? Oi, Moonchild, é isso? Isso! Opa, maravilha. Como é o seu nome? Ivi. Ivi. Tudo bem? Tudo bem. Você fala de onde, Ivi? Eu falo do Rio Grande do Sul. Opa, galera do Rio Grande do Sul, barbaridade, Tchê. Que rapaz, é. Ô, Ivi, me diz uma coisa, você está acompanhando esse episódio todo aí? Estou, estou acompanhando sim, eu vi o vídeo da transmissão hoje e vi o vídeo do respondendo. Eu achei que foi só uma pessoa querendo ganhar no grito, né? Ele não quis ouvir o que os outros tinham a dizer. Ele só tinha coisas a dizer, mas não queria ouvir. Então, você também acha que o MM meio que ligou a metalhadora no automático e não deixou, não teve espaço, né, o Daniel? Eu acho, eu acho. Eu tenho acompanhado, assim, o barraco do PC, agora esse é do Daniel. Eu acho que ele é uma pessoa que ele quer ter razão em tudo, né? E ele não aceita que respondam a ele de jeito nenhum. Você é blogueira, você é vlogueira? Eu sou vlogueira, mas eu sou mais do Twitter, assim. Ah, então você é twitteira, né? Isso. Maravilha. Então, com certeza, você percebeu que os dois passaram o Natal, cara, discutindo no Twitter. Sim, sim, sim. Eu vi altas alfinetadas, né? Rapaz, está todo mundo comentando isso. Falaram, meu irmão, a briga é feia, porque os caras passaram o Natal se alfinetando. Sim. Eu achei muito mais feia, assim, da parte do Marcelo, Matheus, porque eu acho que quando tu se torna uma pessoa pública, de alguma forma, tu tem que aceitar que vão ter ideias divergentes da tua, né? E eu achei muito feio que ele não aceite debater. Ele só fala, 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 fala. Ele não deixava o Daniel responder. Ele perguntava, mas daí quando ele ia ouvir a resposta, ele interrompia de novo. Então, eu acho que é uma pessoa que ele não estava atrás de um debate. Ele só queria expor o que ele estava achando sem se importar com a repercussão que isso ia dar. Entendi. E me tira uma dúvida. Você quer fazer alguma pergunta para o Daniel? Aproveita que o Daniel está com a gente. Não, não. Eu me correspondo com ele pelo YouTube. Eu estou sempre comentando nos vídeos dele. Então, acho que pergunta não. Eu só gostaria de parabenizar ele e que ele continue com o ótimo trabalho que ele faz e que a postura dele foi totalmente correta. Ficar fazendo guerra de grito para o mundo ouvir não é legal e ele foi muito correto. Obrigado, Ivi. Nigria, eu posso fazer uma pergunta para a Ivi? Claro, com certeza. Então, aproveitar o gancho aí. O que a Ivi acha dessa exigência que o Marcelo Matheus fez, que ele só pode entrar na rádio se eu sair? Será que ele se considera dono da rádio ou ele tem um certo nojo de certas pessoas estarem? Quer dizer, tem que eliminar as pessoas do... Ele não pode interagir com qualquer pessoa. O que ela acha disso? Então, Daniel, eu acho que é assim. Na verdade, eu acredito que ele queira evitar debate. Ele já viu o tamanho da agressão que ele cometeu. Ele está vendo a repercussão que isso está dando. E eu acho que ele simplesmente não quer debater contigo. Ele quer sair por cima da carne seca. E talvez seja até um certo estrelismo da parte dele, querer exigir que tu saia, né? Para ele falar com todos, né? E na sua opinião, assim, a sua opinião pessoal sobre isso, o que você acha disso? O que eu acho disso? Eu acho que ele é uma pessoa... Eu até comentei no teu vídeo. Eu acho que ele é uma pessoa desprezível. Ele fala dos trolls, mas ele é o troll master. Ele vai atrás de todos que têm bastante visualização no YouTube. Ele ataca, ele não tem argumento. Ele, para mim, é uma pessoa totalmente nula. É nulidade total, assim. Se ele fosse realmente essa pessoa que ele quer pagar, que é, ele não atacaria as pessoas dessa forma covarde, questionando sexualidade, questionando estilo de vida e etc. Dizendo que todo mundo é burro e ele é o cara, sabe? É isso aí. O Negrim pode continuar, né? Bom, ela já deu para perceber que... Assim, o Ivo, eu posso dizer o seguinte. Eu vi muitas opiniões muito semelhantes à sua. Sim. Vi muitas opiniões. Mas também vi muitas opiniões um pouco diferentes, né? A verdade é que eu acho que esse jogo está um pouco dividido. Sim, sim. Eu acredito que sim. Porque cada um tem a sua fanbase, né? Cada um tem os seus seguidores, os seus inscritos. E eles vão querer defender o seu, né? Mas é que eu acho que... Eu tento ver a coisa de uma forma mais imparcial. Porque eu, assim, eu não tenho nada contra o Marcelo Matheus. Mas eu acho que a postura dele é muito antiética. De querer falar e impedir que os outros deem a sua opinião. É. Maravilha, maravilha. Bom, Ivo, é o seguinte. Tem muita gente ligando aqui no chat. Eu peço que você divulgue o seu canal agora. Aproveita aí. Com certeza, com certeza. Com certeza, com certeza. Então, o meu canal no YouTube eu não ando postando faz tempo. Mas eu vou deixar o meu Twitter. Arroba, ivy, underline, moonchild. Para quem quiser acompanhar. E é isso aí, né? Eu acho que o debate tem que estar aberto sempre, né? Com certeza. Bom, agradeço a sua participação, ivy. Apareça. Você, com certeza, a rádio foi feita para os blogueiros. Então... Com certeza. Tá bom? Tá bom, muito obrigada. Valeu, obrigado pela participação da ivy. Ô, Daniel, a ivy, pelo jeito, ela é sua fã, né, cara? Pois é, ela tá sempre comentando. E é bem gente boa ela, viu? É. Bom, tem um cara aqui chamado Fatraque. Tá ouvindo a gente aí, Fatraque? Opa, tudo bem? Maravilha, maravilha. É, qual é o seu nome, Fatraque? É, Maurício. Maurício. Fala de que parte do Brasil, cara? É, Guarulhos, São Paulo. Opa, Guarulhos, São Paulo. Maravilha, maravilha. Ô, Fatraque, me diz... Fatraque não. É, como é teu nome mesmo? Desculpa. Maurício. Maurício. Foi mal. Aqui é muito... Rapaz, o meu lado esquerdo aqui tá cheio de nome piscando. É verdade mesmo. Maurício, me diz uma coisa. É... Eu quero saber a sua opinião em relação a... A esse episódio aí que aconteceu aqui na Rádio Vlog. Então, eu vi pelo YouTube também o que aconteceu na discussão, né? E simplesmente ridículo. O cara quis fazer um monólogo, quis ser autopromover em cima do Daniel, não permitiu nenhum tipo de resposta e ainda se achou, tipo, ganhei o debate. Ah, eu sou todo poderoso. Foi ridículo. Foi ridículo. É. Bom, essa é a opinião do Maurício lá de Guarulhos. Você quer fazer alguma pergunta pro Daniel? Não, não, já também. Eu visito bastante os vídeos dele. Eu converso com ele até o YouTube. Então, pergunta mesmo agora, eu não tenho nenhuma. Não tem, não, né? Deixa eu aproveitar aqui esse momento, dar uma passadinha. Rapaz, já aumentou pra 246 votos. E o Daniel abriu ainda mais a... Rapaz, o Daniel tá com 219 votos contra 27. Eu vou te falar uma coisa. Será que... O Daniel, deixa eu te perguntar um negócio. Você tava falando aí em relação ao fato dele não entrar aqui na rádio pra falar com você. E pedindo que você... Quando você não estiver, ele vai colocar o ponto de vista dele aqui. Com certeza a rádio vai dar o espaço. Mas por que você acha que ele age dessa forma? Então, eu tenho certeza que age por medo. Porque, por exemplo, você pode se perguntar ali, Grim. Por que que eu, Daniel, eu não faço a mesma exigência? Entendeu? Eu nunca fiz essa exigência de chegar numa rádio, que é um local que nem me pertence, e falar, olha, pra eu falar aí tem que sair fulano, beltrano. Bom, a rádio, digamos assim, o ambiente público, né? Que frescura é essa, né? Agora, ele é alguma, sei lá, sumidade, né? Alguma estrela que tem que fazer milhões de exigências, tem que ter um camarim. Daqui a pouco tem que ter um camarim com exigência disso, daquilo. Tem que ter atender horário, tem que ter um protocolo, tem que falar com o secretário. Eu não entendo isso. Por que que ele não age como uma pessoa normal, né? A gente é cidadão, a gente tem os mesmos deveres e direitos. Eu acho que... Eu ia até perguntar a opinião do Maurício, né? Sobre isso, de querer exigir que a pessoa saia. Eu nunca vi discriminação maior do que isso, porque eu me sinto discriminado. Eu falo, por que que ele não pode entrar comigo aqui? Qual o motivo, assim? Seria uma boa pergunta até pra fazer pra ele, né? Maurício, você acha que ele tá com medo, cara? Como o Daniel falou aí? Totalmente, porque sabe agora que se ele for falar, vai dar espaço pro Daniel responder. Quando o Daniel responder, vai acabar com ele. Porque ele nunca tem argumento. Tanto nos vídeos dele, como tanto na entrevista anterior. Ele não tem argumento. Ele é simplesmente uma pessoa vazia, que quer provocar os outros e se autopromover. Aí, quando fica na berlinda, começa a xingar os outros, tentar ofender, tentar humilhar. E não consegue. Aí, consegue um bando de seguidor, por quê? Porque ignorância atrai ignorância. Aí faz o quê, né? É, sinceramente, eu tenho a minha opinião, mas eu, infelizmente, não vou colocá-la aqui, a minha opinião. Até porque o sentido da rádio ser informativa é impersonal, né? Bom, maravilha. Maurício, quer mandar um abraço pra alguém? Quer mandar um alô? Porque o Skype da Rádio Vlogs está lotado. Gente, eu tô com 235 mensagens aqui agora, nesse momento. E eu acho que tem, deixa eu contar aqui, uma, duas, três, quatro. Eu vou falar os nomes, porque o pessoal vai dizer, ah, ele tá mentindo. Renan Caeto, Jean Paulo, Daniel Cassini, Antônio Castro, Pedro, Tárcio Zemel. Vai todo mundo falar hoje. Felipe Alves, Trevor Claus, Vitor Souza, Barco de Freitas. O Ives já falou. Quem mais? Ramon Logan, Fábio Lequevicius, Rafael Piracai também quer entrar. A mão brosa já falou alguma coisa aqui. O Dárcio Bracarense vai todo mundo falar, gente. Hugo Delay Costa e Bibiano Alex Rocha. E tem mais, eu não vou ler mais não, porque senão eu vou ficar passando o dia todo lendo aqui. Maurício, tô mandando um abraço aí pra alguém. Você tem algum canal, alguma coisa pra divulgar? Sim, sim, eu tenho o meu canal, que é o Você Pense Nisso, que é o YouTube, é Você Pense Nisso. E eu queria só agradecer pelo espaço de dar opinião aqui e pedir pro Daniel continuar fazendo os ótimos vídeos que ele faz, porque realmente eu gosto bastante. Legal, maravilha então. Um abraço pra você aí, obrigado pela participação, Maurício de Guarulhos. Valeu, meu irmão. Ô Daniel, você tava comentando alguma coisa aqui, pode falar. Fala aí pro pessoal, pode falar, fica à vontade. Então, Nigninho, eu ia até fazer a sugestão, né? Porque uma saída aí pra essa exigência do MM seria, por exemplo, ele entrar, se ele não quer falar comigo, tudo bem, é o direito dele. E você poderia ser o mediador, o moderador, e os ouvintes iriam entrar um por um e fazer a pergunta, ou pra mim ou pra ele. E cada um falar no seu tempo, de forma civilizada. Eu não sei a sua opinião sobre isso, mas uma sugestão, de repente, se os ouvintes concordarem, se quiserem opinar sobre isso, se eles preferem os dois juntos, né? Eu gostaria de estar junto, né? Não, eu acho que a dinâmica é perfeita. Se você quiser entrar aí, a qualquer hora, não tem problema nenhum. Se ele não quiser falar contigo também, não tem problema. Hoje, sinceramente, eu, de manhã, logo que eu acordei, né? Se bem que eu fui dormir tarde pra caramba, porque esse negócio não parou. Não parou, gente. Foi a madrugada toda. Eu parei, pensei e falei, não, eu acho que é o seguinte, a gente tem que ouvir a voz de povo. Vamos botar a galera toda, vamos botar os vloggers pra falar aí a opinião deles. Com calma, com dinâmica, entendeu? Sem loucura, sem estresse, com calma. Dá pra gente fazer um bom programa aqui, com bastante elegância. Acho que tá indo bem, e se o M&M quiser entrar, pra gente ouvir a opinião da galera ao vivo, acho que é até importante pra vocês, pra vocês terem o feedback do pessoal aí ao vivo. Porque uma coisa é o cara teclar, outra coisa é o cara falar aqui pra vocês, não é não, Daniel? Verdade, concordo plenamente, Negrinho. É, vamos ouvir mais gente aqui então, vamos ver quem é que tá aqui. É o Klaus, tudo bem, Klaus? Fala, DJ Negrinho, tranquilidade? Beleza, tudo tranquilo, cara, maravilha. Desliga sua rádio, fica só no Skype com a gente. Ô, Klaus, fala de onde? Sou carioca, cara, sou carioca. Flamenguista, né? Flamengo! Claro, claro, claro. Opa, maravilha, maravilha. Bom, tá dando um pequeno ecozinho, mas vamos continuar aqui com o Trevo. É Trevor Klaus. Ô, Klaus, você quer fazer alguma pergunta pro Daniel? Daniel, você já tá ciente de tudo que tá acontecendo aí, em relação a essa polêmica toda. Qual é a sua opinião em relação a esse fato, a esse encontro? Não, pô, eu acho que o MM é um cara que entende de mídia, tá ligado? E acho que ele acabou dominando um pouquinho o programa, sem deixar o Daniel falar. Porém, ele tirou umas informações muito boas, assim, do Daniel. Eu acho que o Daniel não tá preparado pra falar de política, porque ele não sabe em quem votou, mano. Ele tirou uma informação dele que, pra mim, o cara não sabe em quem votou, né? Porém, o MM é o pleno de um cagão, de não tá aqui. E não deixou o Daniel dar a resposta, né? Porém, MM, é, vou falar que nem tu falou, cara. Tu cagou, entendeu? É, aí, no caso, ele, na verdade, tá dividido aí, a opinião. E aí, Daniel, o que você acha do que ele falou aí? Então, eu ia falar pro Klaus, assim, eu respeito a opinião dele, mas eu acho que é humano você esquecer, principalmente quando você tá sob pressão, né? Uma pessoa gritando no seu ouvido. Eu tive um branco momentâneo. Só que, em seguida, eu lembrei e fiz questão de colocar. E eu votei no Roberto Tripoli, em 2008, no PV. Então, deixei claro. Então, assim, eu ainda falei, é irmão do Ricardo Tripoli, que é deputado federal, falei. Eu nem ia pegar ele em poucos segundos, isso aí, não. E eu votei no Roberto Tripoli. Bom, olha só, gente, neste exato momento, eu quero comunicar ao Brasil, todo mundo que tá ouvindo, a audiência, eu acho que vai estourar, estourar a gente hoje. Nesse exato momento, o Marcelo Matheus acabou de entrar aqui na rádio, tá? E a gente vai conversar com ele. Ô, Klaus, você quer falar alguma coisa a mais aí? Quer fazer mais alguma pergunta? Que eu vou fazer aqui a dinâmica com o M&M. Ah, é, Mané. Eu quero falar pro M&M aí, que tá na confe, eu acho, mano. Porque ele é o plano de um cagão, Mané. O plano de um cagão, sacou? Ele cagou o bagulho. Bom. M&M, boa noite. Você tá aí, M&M? Tô aqui, sim. Boa noite pra todo mundo. Mas a conversa é a seguinte. Klaus, eu respeito você. Só vou pedir pra você depois me escutar. Aí a gente vai entender a história toda. E é o que eu falei, Negri. Se vocês quiserem que eu fale e participe, eu vou falar depois que o cidadão colocar tudo que ele tem que colocar, as manipulações que ele tá tentando manipular as pessoas, as informações falsas que ele tá colocando, as colocações de brincadeira que ele tá fazendo, tentando jogar as pessoas contra mim, falando pro ouvinte, o que que você acha disso, então, dando uma de falsa ovelha? Assim que ele acabar de expor tudo que ele tiver que expor, e vamos escutar o cara, porque o cara tem esse direito, sim. Porque, na verdade, eu não deixei realmente ele falar no sábado, porque ele falou por três meses seguidos a meu respeito. Então, eu achei que lá não era um debate, ali era, sim, a minha resposta de tudo aquilo que ele vinha falando sozinho, e eu calado, quieto, escutando as acusações dele, os ataques dele, como ele sempre faz nos vídeos dele. Então, assim que esse cidadão fizer as colocações dele pras pessoas da rádio, ele tem todo o direito, e assim que ele sair, eu entro e coloco as minhas, tá bom, meu amigo? Você pode me chamar. Não, beleza, maravilha. Só uma coisinha, eu senti pelas palavras... Desculpa, desculpa. Não existe medo de conversar com ninguém. O que existe realmente é o seguinte, eu não posso conversar, eu não posso dialogar com um cara que tá sem esses fundamentos, um cara que fala a respeito de cidadania, e é natural, esquecer é natural, mas alguém que cobra de você cidadania, ele não pode esquecer. Então, não tem nervosismo, não tem medo, eu nunca fugi de nada na minha vida, não fugi e não vou fugir. Eu não tenho problema algum de relacionamento com as pessoas, eu acho que eu sou um dos poucos vloggers que fala com todo mundo pelo Skype, que falo pelo MSN, eu disponibilizo meu número telefônico, meu rádio Nextel para as pessoas, se fosse eu um cara fresco, se eu me sentisse uma celebridade, eu não faria nada disso, pelo contrário. Para mim é uma grande diversão meus vídeos, eu me divirto com os meus vídeos, acho que é muito legal que as pessoas se divirtam comigo, então não tem celebridade, não tem um cara arrogante, não tem um cara com medo, não é nada disso. Não adianta esse cidadão querer jogar as pessoas com a sua manipulação, com o seu jeitinho, dando uma de coitado, que parece que foi ele que levou a porrada, não, ele mereceu levar um calabouca, porque faz três meses que esse cara fica me atacando, eu aguentei isso, repundi isso, passei pela morte da minha mãe, com esse cara falando desse bando de coisa, desse bando de asneira, e fiquei quieto. Sábado eu não tolerei, todos nós temos um ponto de equilíbrio, a gota d'água não aguentei. Eu tive que dar uma resposta à altura desse cidadão das coisas que ele andou falando. Eu suspeitei isso mesmo, eu tanto suspeitei que eu perguntei aqui, ou foi medo, ou então o cara está condensado de muita informação e explodiu. Meu amigo, ele vem me atacando, ele foi o primeiro, a toda ação tem uma reação, ele foi o primeiro que começou a atacar, ele do nada, ele quis popularidade, ele quis ganhar visibilidade colocando meu nome, o nome do PC no vídeo dele, ele ganhou visibilidade, eu mandei uma mensagem pra ele falando que eu fiquei feliz com a visibilidade dele, porque eu não tenho inveja e ciúmes de ninguém, cara, que faz o trabalho. O que eu não quero é um cara usando o meu nome e manipulando pras pessoas, dizendo que eu sou isso, sou aquilo, sem ele saber quem sou eu, cara. Ele não sabe o trabalho que eu faço na cidade de Campinas, ele não sabe o trabalho que eu faço na cidade de São Paulo, ele não conhece Marcelo Matheus. Ele simplesmente entrou no Google e viu uma coisa que todo mundo pode entrar no Google e descobrir. E não é nenhum crime ser candidato político. pelo contrário, quando alguém se propõe com uma filosofia divina, quando alguém tem algum princípio, eu tenho os dois princípios e quero defender os dois princípios. Eu acho que isso é muito válido e eu defendo qualquer um que faça isso. O que eu acho que é muito fácil, cara, nessa coisa que estamos ouvindo, é a pessoa ficar sentada na cadeira dele e só criticar. O ponto de revolta maior que eu acumulei de tudo que esse rapaz falou a meu respeito foi quando ele fez um vídeo de um dia, declarando que ele adoraria que o presidente Lula, o ex-presidente, morresse de câncer. Cara, ninguém deseja a morte de ninguém, ninguém deseja a destruição de ninguém, seja você cristão, ateu, budista, qualquer coisa que seja, você não pode fazer isso. É uma vibração energética muito ruim para as pessoas. Você não pode desejar. Se o cara fez algum problema, o cara vai pagar por isso. Mas o espaço é dele, ele vai falar o que ele tem que falar, ele vai manipulando as pessoas aí como ele tem que manipular, ele tem que usar realmente toda a ferramenta que ele tem, invocando as pessoas, tentando jogar as pessoas contra mim, não há nenhum problema. Ele fez isso por três meses, cara. Eu aguentei quieto. Cara, eu não respondi para ninguém a respeito disso. Os meus amigos todos me cobravam. Eu não respondi, cara. Eu fiquei quieto, de boca calada. Chegou uma hora que eu não aguentei, depois de três meses, esse cidadão batu na mesma peca, como paladino da justiça e hoje o cara tentando jogar as pessoas contra mim. Então, depois que ele fizer as colocações dele, com maior prazer eu entro, converso com qualquer ouvinte seu, eu tenho uma satisfação muito grande de conversar com a galera. Eu estou vendo os comentários dos meus vídeos, é ridículo. É ridículo ele pegar os amiguinhos dele e mandar negativar vídeo, de coisas que as pessoas acham que positivaram, são coisas super legais. Mostra uma imaturidade dessa galera que segue esse cara muito grande. Muito legal também, que a galera que conhece o cara, entendeu? Oi, meu. Eu gostava de tu pra caramba, tá ligado? Meu amigo, paciência, paciência. Eu cagou, tá ligado? Olha só, assim como ele te criticou, tu criticou o PC Siqueira, mano. Tu tá aqui, sabe por quem? Eu não sei o PC Siqueira, cara. Eu primeiro o PC, depois o PC Siqueira, cara. Não vem meter falsidade, mano. Não vem meter falsidade não, tá ligado? Muito bom. Então, meu amigo, assim que ele fizer toda a explicação dele, assim que ele colocar tudo que ele tem, maravilha. Se vocês quiserem que eu entre e explique desde o começo da história que esse cara que hoje se passa por uma ovelha, na verdade é um loguinho aí que tá jogando as pessoas, mas é o estilo dele. Ele é o destruidor realmente. Tem muitos vídeos muito interessantes desse cara, que eu já coloquei até elogios pra ele. Só que eu não acho. Até o vídeo que ele fez pra mim eu agradeci pro cara. Aí, 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 aí. Se queria a tua, mano, tu vai ficar querendo, mano, é que tu é muito falso. Tu não dá não, não dá não, não dá, não dá. Pera aí, vou tirar, vou tirar, assim não rola. Pera aí. Assim que eu fizer as colocações dele, com todo o respeito, vou respeitar, tô aqui quieto, escutando o cara, tô vendo as colocações dele. Entendendo a situação dele, eu entendo a falta dele, ele quer ganhar visibilidade, eu quero ajudar esse cara a ganhar visibilidade. Ele ganhou muito mais. O vídeo que ele falou de mim foi o vídeo mais visto dele. Eu acho super legal isso, que eu ajude as pessoas a crescerem. Eu tô aqui pra ajudar. Eu abri o meu cartão pra divulgar as pessoas. Eu divulgo no meu Facebook. Não tenho nenhum problema, cara. Sou um cara de fácil acesso. Meu telefone, muitas pessoas pegaram meu telefone, ligam, conversam comigo, falam no MSN, falam no Skype comigo. Eu não sou um cara de estrela. Muito pelo contrário. Porque pra mim isso aqui é uma grande diversão, onde eu quero me divertir, fazer as pessoas se divertirem. Mas se o cara insiste em manipular as palavras, em usar as pessoas, tentar jogar as pessoas contra mim, infelizmente eu não posso falar nada. Só vou falar que o tempo é o senhor da razão. Fica o tempo, a gente vai vendo que os meus vídeos continuam sendo os mesmos. Eu simplesmente entrei sábado a dar uma resposta a um cidadão que intensavelmente, por três meses, sapateou na minha cabeça. E eu não sou um corra-botas, cara. Eu não sou um banana. Tem pessoas que me cobravam isso todo dia, mandando mensagens e eu quieto, aguentando quieto. Sábado, eu no limite. Então, meus amigos, assim que ele acabar de fazer as colocações, ele, com todo o risco, eu vou respeitar o cara, sempre respeitei. Eu sou um homem de comunicação, sei o que é, mas sábado eu tive sim que dar uma metralhada nele. Eu tive que dar pra ele o próprio remédio que ele tava aplicando em mim. Porque ele teve três meses sozinho falando. Eu que eu usei de sábado do tempo, me perdoa ter usado o da razão daquele jeito, eu muito pouco, perto do tempo, que esse cara tentou renegrir a minha imagem, pisotear em minha cabeça, falar meu respeito. Vou respeitar o espaço dele, ele vai acabar de falar, vai falar com os ouvintes, ele vai tentar manipular as pessoas pra se jogar contra mim. Depois eu entro e a gente toma um café junto e bate um papo, tá bom, meu amigo? Não, beleza, M&M, tá tranquilo. Eu só quero dizer o seguinte, eu acho que o Brasil hoje, as pessoas que estão nesse mundo, nesse universo, que acompanham vocês, com certeza um dia vão querer que vocês conversem, dialoguem um com o outro, sem agressão. Um dia que esse cidadão parar de manipular as pessoas, jogar as pessoas contra as outras, mas com o maior prazer, eu sento até na frente de uma câmera com ele e faço uma tweet-cam com ele. Eu não tenho medo de nada e de ninguém, eu só não quero que esse cara continue utilizando as pessoas contra as outras pessoas, eu não quero que ele manipule as pessoas, tá na hora de parar com isso. É uma galerinha muito legal que segue a gente, é uma galera nova, que precisa de informação, essa galera não precisa receber informação destrutiva, essa galera não precisa ficar com ódio das outras pessoas, ele não pode criar nas pessoas o ódio, como por exemplo falando, olha, o presidente Lula tem que morrer por causa do SUS. Meu amigo, já falei depois, no meu espaço eu falo sobre isso, mas o dia que ele tiver coerência e ele parar de manipular as pessoas para tentar ter visibilidade no canal dele, que é o objetivo dele, eu sento em frente a uma tweet-cam e converso com ele, até na sala da casa dele, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Eu entro em qualquer casa, eu converso com qualquer pessoa, eu recebo críticas. Tem uma garota que falou a respeito de crítica, eu recebo sim. Durante incansáveis dois meses, eu recebi tudo que era crítica em relação aos seguidores do PC. Estou aí, estou com o meu trabalho, meu canal, recebi o prêmio do YouPix, agradeço a galera do YouPix, então ouve o meu conhecimento. Eu devo para mostrar que o meu canal não tem nada a ver com o canal do PC. Como eu falo de política, mas a maneira que eu falo não tem nada a ver com o canal do cidadão. Então, a colocação é muito simples. O dia que ele parar de se dar, parar de se mostrar que ele é o cordeirinho, ele é o coitado, ele é uma pessoa que foi atacada, porque ele ataca todo mundo. Ele ataca as pessoas. Eu acho que nunca ninguém teve coragem de falar isso para ele, com medo que os fãs dele vejam que eu não tenho nenhum problema de estar negativando os meus vídeos. Eu não faço aquilo para ganhar dinheiro, eu faço aquilo para mostrar para as pessoas um dia a dia. E o dia que esse cidadão parar com essa postura, parar com essa atitude, cara, mas com o maior prazer, eu vou sentar do lado dele, vou conversar com ele, vamos gravar um vídeo junto, vou fazer uma tweetcam para a galera ver, porque eu não tenho preconceito com ninguém. Em relação a alguém que está tocando naquela tweetcam de madrugada, aquilo é uma brincadeira. Vocês têm que saber que mídia é mídia. Tem que estar toda hora em pop para cair para lá, galera. Vamos abrir a cabeça e vamos fazer a mente. Brincadeira é brincadeira. Eu adoro fazer brincadeira, adoro me divertir. Quero agradecer as mais de 2.500 pessoas que me assistiram naquela madrugada e muita gente se divertiu. Uma galera de emissores em televisão já entraram em contato comigo. Então, se você pensa que isso me afasta da mídia, não, galera, isso atrai. E é isso que eu quero ensinar para vocês que são blogueiros. Isso que eu quero tentar passar. Não ensinar, passar para vocês. Eu não sou o senhor da verdade, cara. Eu estou aqui aprendendo com todo mundo, mas com esse cidadão que você passa por pele de cordeiro hoje, conversando com as pessoas como sou seu bonzinho, um cara que delejou a morte. Dane-se que era um presidente da república. Se o cara roubou ou não, ninguém provou. E se roubou, ele vai ter que pagar isso um dia. Mas eu não posso, cara, desejar a morte de ninguém. Não posso. Então, assim que o Daniel acabar de fazer as colocações dele, eu vou estar aqui online esperando. Me chama, que eu vou ter muita alegria de bater um papo com a galera e escutar todo mundo. Pode entrar, me xingar, não tem problema. A capital tem o seu argumento. Mas todo mundo tem que escutar a verdade, a história, desde o início, que foi esse cara que começou atacando. Ele que jogou as pedras e eu fui juntando as pedras, cara. Chegou no sábado, eu devolvi as pedras para ele, tá bom? Agora que vocês me chamarem. Beleza, tá tranquilo, o espaço vai ser aberto com certeza. Bom, então vamos continuar com o Daniel aqui e já já... Oi, M, eu posso te fazer só uma pergunta? Minha? É minha, é só para me tirar uma dúvida. Eu entendo o que você está falando, entendo o Daniel também. Mas eu queria te perguntar o seguinte, se você acha que o Daniel, ele te atacou durante esse tempo todo? Isso eu escuto de muita gente. Sim. Você também não atacou o PC Siqueira lá quando você começou ou o MM? Não, não. Eu fiz um único vídeo em relação ao PC e depois não toquei mais o assunto e não cobrei o PC de nada. O dia que o PC quiser uma carona comigo, o dia que o PC quiser fazer um vídeo comigo, o dia que ele quiser gravar, estou à disposição, já mandei um aviso para ele que eu quero estar com o cara, eu quero agradecer. Porque eu realmente apareci na internet graças à resposta do PC. Então eu quero agradecer muito ao PC. O PC é um cara que eu acredito que o trabalho dele é interessante para o público dele, mas eu tive que dar uma resposta a alguma coisa que me marcou, realmente me pegou. O PC é um cara que atacou um ídolo meu, cara. Sem demagogia, sem papo religioso, mas Cristo é meu ídolo. E o cara não pode falar aquilo. Mas ele está com o trabalho dele. Eu nunca mais toquei no assunto dele. Agora, se o dia que o cara quiser sentar comigo, bater um papo, bem-vindo, mas muito bem-vindo. E eu devo realmente ao PC 275 mil visitas. É muita coisa. Eu devo. Mas, Leni, as 3 milhões de visitas a mais que eu tenho, que me deram o prêmio de revelação do YouPix, essa galera que curte os meus vídeos, essa galera que manda mensagens, me twitta, os meus quase 30 mil seguidores que pedem vídeos para mim, esses vídeos são nossos, cara. Agora, os 275, reconheço, é do PC, mas ele respondeu. Então ele pagou pela resposta, mas eu agradeço ao cara, eu pago para o cara, aprendi com meu pai isso. Eu nunca devo dever nada para ninguém. E se eu derrobo o PC, eu ainda vou pagar um dia para ele, na maneira que ele quiser. Já brinquei com o Ronald Reus, brinquei com o pessoal do Pânico na rádio Jovem Pan falando sobre isso, mas é uma brincadeira sadia. E o PC é um cara esperto, o PC é um cara de mídia. O PC é a hora certa, ele vai pegar isso aí para ele crescer mais ainda. E todo mundo tem que crescer, cara. Tomara que esse cidadão cresça, mas para de crescer desejando a destruição dos outros. Para de crescer, cara, querendo a maldade aos outros. Para de crescer querendo jogar, como está jogando as pessoas da rádio contra mim. As pessoas da rádio não sabem a verdade ainda. Depois que você fizer as suas colocações, eu entro, vou tomar um café com a galera aqui da rádio, vamos conversar, vamos dialogar. Não tem nervosismo. A maneira que eu falei no sábado, eu tinha que falar daquele jeito, senão o cara não me daria espaço, como ele não me deu espaço pelos três meses. Ele me atacou e mandou as pessoas perguntarem a mesma coisa eternamente para mim. E no meu horário com você, eu vou responder a você, meu amigo, mas é velho da rádio a pergunta. Para esse cidadão que usa desses artifícios para tentar crescer nas costas dos outros, não. Tá bom? Não, tá combinado. Olha só, vou te pedir o seguinte. O Daniel, com certeza, a galera, eu estou percebendo, está vindo muita gente aí que curte. O Daniel, dá uma divulgada para o teu pessoal também colocar a posição deles, entendeu? Para ficar uma coisa, é a gente poder ouvir os dois lados da moeda. Valeu, Marcelo? Tchau, meu amigo. Um abraço para vocês todos aí. Daqui a pouco estamos de volta aí. Maravilha, então. Obrigado, Marcelo. Valeu, MM. Mais uma vez aí entrou na conferência. É, eu sinceramente... Daniel, você está aí, Daniel? Estou aqui. E aí, cara? Você tem alguma coisa a acrescentar aí? Você quer falar alguma coisa? Entrou um garoto aí agora, o Klaus, e deu uma explodida também? Tenho. Inclusive, eu já vou de cara refutar aqui algumas coisas que ele falou. Ele falou que nesses três meses eu fiquei atacando ele direto. Na verdade, eu só fiz um vídeo. Um vídeo que é chamado Marcelo Matheus quer ser vereador, né? Entre parênteses vai ficar querendo. E ele, quando você perguntou do PCC querer, ele falou que só fez um vídeo também. Então, está na mesma. O segundo vídeo que eu fiz falando dele foi o de ontem, né? Então, eu já desmenti essa de cara, essa informação que eu estou atacando direto. Só um vídeo. Um vídeo apenas. Segundo, o que eu desejo, eu deixo de desejar é problema meu, entendeu? Não é ele, não é político, não é cristão, não é ninguém que vai decidir isso por mim. Eu posso desejar que o Papa morra, posso desejar qualquer coisa que eu quiser e ninguém vai impedir isso. Fora o seguinte, ele falou que esse vídeo que eu fiz dele foi o mais visto. Mentira de novo. Qualquer pessoa vai lá no meu canal, clica lá no... para ver todos os vídeos e seleciona o que for mais visto. Não é o do Marcelo Matheus, né? E, bom, o que mais? É basicamente isso. Então, assim, ele está falando coisas sem saber, né? E a opção dele, né? É, olha só. O pessoal está dizendo o seguinte aqui. Pelo amor de Deus! Tem gente gritando aqui desesperadamente. Pelo amor de Deus! Daniel, abra a boca quando o M&M está na conferência. Estão desesperados aqui. Ô, Nigrim, sabe por que eu não abri a boca? Porque se eu falar, você viu como o M&M, ele monopoliza, ele dá respostas longas, demoradas. Então, ele tem prazer em arrastar a resposta. Em vez dele ser sintético, ele demora pra caramba. Se eu fosse falar alguma coisa, aí ia virar um barraco, igual aquele dia. Então, assim, como ele não está preparado para ter um diálogo, pelo que eu vi, ele não tem capacidade para dialogar comigo de forma civilizada, educada, como homem maduro, né? Que ele é de 45 anos, ou deveria ser, né? Pelo menos. Então, eu preferi evitar isso. Entendeu? É como eu falo. Então, assim, ficaria seu critério, Nigrim. Se você quiser se mediar na hora, ótimo. Mas, da minha parte, ele não. Eu não vou criar um barraco no meio aqui pra atrapalhar. Entendeu? Então, eu até repito aqui o meu pedido. Pro Nigrim, se ele quiser, né? Se fosse o caso, ele mediaria tudo. Mas, como o M&M não quer, então, fica por isso. Entendeu? Não estou interessado em criar aquilo lá de novo. É, o que a gente percebe é o seguinte, Daniel. Na verdade, ele já falou aí que vai entrar já, já, assim que você colocar o teu ponto de vista. Os ouvintes, tem muita gente me ligando. Eu vou puxar todo mundo, tá, gente? Calma, não fiquem desesperados. Os blogueiros do Brasil aí, os ouvintes, estão desesperados nesse momento. Ô, Daniel, você considera um marco pro mundo vlogs nesse momento? Ah, eu não diria um marco, não. Eu diria que faz parte, né? Quando você tem várias opiniões, você tem conflitos, né? Mas, olha só, a gente tem dois blogueiros aqui que podemos considerar sem demagogia, Daniel. Vamos ser bem sinceros. São dois blogueiros top de linha e que já trocam farpas há muito tempo e puderam se encontrar, né? Então, realmente, é um debate meio forte, né, cara? Esse encontro é bem forte. Você não acha, não? Você acha que é uma coisa normal? Não, pode até ser, mas, assim, do meu ponto de vista, é normal. O importante é que cada um tem espaço pra falar, né? Uma coisa que eu queria acrescentar é o seguinte, que qualquer pessoa pode deixar isso registrado. Qualquer pessoa que tiver pretensão política, entendeu? Vai e pode ser alvo das minhas críticas. Criticar não é crime, entendeu? O que eu apresentei no vídeo lá está registrado, tem os links, é tudo público. Então, assim, se a pessoa quer ser política, ela vai ter que enfrentar um verdadeiro martírio, sim. E cada vez mais as pessoas vão ficar cada vez mais críticas. Então, é isso que tem que diferenciar, entendeu? Não é um ataque a uma pessoa ali que apareceu, não. É um sujeito que tem pretensão política e que vai receber o nosso dinheiro. E ainda que ele tenha falado aquela história de que eu não voto em Campinas, eu pago imposto federal que vai ser revertido pra cidade de Campinas. Então, é do meu maior interesse saber o que acontece no Brasil inteiro. É, ô Daniel, eu acho o seguinte, cara. Teve um momento da entrevista de ontem, que foi um marco... Eu quero pedir pra produção, se puder, aí preparar o trecho. Que eu acho que foi o grande momento em que... Foi bem polêmico, né? Podemos dizer assim. Foi o momento em que ele pergunta se você lembrava qual foi, nas últimas eleições, o vereador que você votou. E uma pessoa como você, que a gente percebe que você é um cara bem inteirado, bem inteligente. É isso que, de repente, também não tá entrando um pouco na cabeça dos ouvintes. Eu já vi também gente, como eu te falei, gente falando... Pô, o Daniel, cara, com esse tempo todo de YouTube, passando tantas informações pra gente e tal, não lembrar do último vereador que ele votou, pegou mal. Aí eu te pergunto o seguinte, o que você tem a dizer desse momento da entrevista de ontem, cara? Então, Neglin, ótima pergunta. Eu tenho a dizer o seguinte, primeiro, as pessoas têm que me ver como um cidadão comum, como qualquer outro. Eu não sou cientista político, eu não sou jornalista, eu não sou político, eu não sou filiado a nada. Eu sou como qualquer outra pessoa que tá ouvindo agora, entendeu? Eu pago imposto, se precisar eu vou ficar na fila do posto, vou recorrer aos mesmos serviços que todo mundo tem. Então, assim, eu sou um cidadão comum, entendeu? Eu não sou... eu não tenho formação, assim, política. O que eu falo ali é fruto de pesquisa de interesse meu próprio. Então, assim, é o que eu falei pro Klaus. É crime alguém ter um branco, assim, esquecer, ter uma falha na memória, algo temporário. Ainda mais depois, né, que um verdadeiro troglodita fica gritando no seu ouvido. E realmente eu fiquei tenso, né? Quando você fica tenso, eu sou uma pessoa que eu não funciono sob pressão, eu não gosto de ser pressionado. Então, assim, quanto mais pressão, pior. Porque eu travo e a coisa para toda. E mesmo depois de alguns segundos, eu lembrando e falando do Roberto Tripoli, ainda acrescentando que ele é irmão do Ricardo Tripoli, falando que é em defesa dos animais, coisa que, assim, ele acusou injustamente, falando, ah, você pegou aí qualquer um. Bom, como é que eu ia pegar a coisa tão rápida? Eu ia pegar o nome e simplesmente falar tudo isso? Não. Porque eu votei realmente, só que, assim, deu um branco. E eu tenho, assim, a felicidade de dizer que eu fui sincero ao responder a pergunta dele. Coisa que ele não faz, né? Eu poderia ter virado e falado, assim, ó, é voto secreto, não vou revelar. Poderia ter dito, assim, bom, se você não responde a minha pergunta, por que eu vou responder a sua? Você vê como é que ele joga de forma bem justa, né? Ele vem com esse discurso aí, mas ele joga sujo. E eu queria perguntar para o M&M, falar quem que ele votou para deputado estadual em 2006, né? Ou então em 2002, ou então em 1998, 94, 1990, né? Tá, joga a lista aí. Inclusive, assim, uma das críticas que a gente faz ao sistema inteiro é justamente esse problema, né? De você, na época, assim, você vota, passa os anos, né? A maioria esquece. Eu garanto, assim, que a maioria que está ouvindo, muita gente realmente esquece. Então, eu acho, assim, as pessoas, elas devem me colocar lá, assim, lá no... Falar, pô, aquele cara sabe tudo de política e não sei o quê. Porque, ó, lembre-se que eu sou um cidadão como vocês. Eu não sou cientista político, nem jornalista, nem político, nem nada a ver com isso. Então, o que eu faço é fruto de pesquisa. Então, eu cometo erros como qualquer outro, né? Eu tenho branco, eu tenho falhas também, eu sou falível. Ao contrário do M&M, que falou que conhece o submundo da política, que conhece todo o processo político, que conhece sei lá o quê, né? E até agora não falou nada de novo. Eu não, eu falo que eu admito meus erros. Agora, mais importante do que você errar, né? Ou ter um branco, ou qualquer coisa, é você admitir o erro e corrigir. Coisa que eu fiz. Então, na minha parte, está tranquilo. Entendeu? Agora, o que é injusto é ele ficar pegando essa picuinha. Mas, assim, eu normal, aceito. Estou aqui para ser criticado, quem sai na chuva para se molhar, ótimo. Não tem problema nenhum. Só que, assim, eu quero lembrar que eu sou humano, falível como qualquer um, e cidadão comum, comum como qualquer outro. É, deixa eu te perguntar um negócio. Você acha que, será que, eu vou te fazer uma pergunta. Eu já ouvi gente comentando isso também. Será que isso foi uma pegadinha? Pegadinha dele, você fala? É. Ah, com certeza. Porque, olha só, sinceramente, se você perguntar para a maioria das pessoas, sabe que tem muita gente que não é ligada em política. A maioria das pessoas, quem foi o último vereador, eu não sei, cara. Se você me perguntar, eu não sei te dizer. É, exatamente. Eu falo assim, o fato da pessoa gostar de política, eu até gosto de discutir, e acrescentando um fato, Nigrim, que eu gosto de política, mas não significa que eu apoie esse sistema político que está aí. Entendeu? Eu nunca apoiei, nunca apoiei Estado, funcionalismo público, os políticos, eu disputo isso porque é uma coisa que eu tenho que ficar submetido, entendeu? Então, eu sou obrigado, é uma relação de poder que eu estou submetido a isso, mas não quer dizer que eu aprove. Então, assim, se você pegar um, sei lá, um cientista político top, o cara, com certeza, vai saber muito mais detalhes que eu, né? Está por dentro, não sei o quê. Eu tento, dentro da minha limitação, como cidadão comum, discutir isso. Então, se servir para alguém, ótimo. Se não servir, ótimo, né? Paciência, né? Olha só, o pessoal está pedindo aqui, todo o pessoal está pedindo para repetir esse momento, só para a gente dar uma lembrada, vamos ver aqui. Você vota em Campinas, Daniel Fraga? Não voto. Então, não te interessa? Por que não? Porque você não é eleitor das três de Campinas, não te interessa. Vai procurar os caras da sua cidade, cara, ou muda o seu voto para Campinas, aí você me pergunta, aí eu tenho o dever legal de falar com você. Mas você não vota na cidade que hoje eu resido, que eu tenho o meu colégio eleitoral. Você não vota lá, cara, então eu não tenho que te responder bosta nenhuma. Agora, se você mora em Campinas, você é um cidador da cidade, você é o cara que se eu fosse candidato, você vai administrar o meu trabalho público, você é o cara que vai ver a aplicação do dinheiro. Opa! Todo respeito para você, já eu responderia para você. Mas você, Daniel, não é de Campinas. Então, vai perguntar, Daniel, e vai eleger certo, cara. Pelo amor de Deus, quem foi o vereador que você votou na última eleição, Daniel? Posso fazer outra pergunta? Quem foi o vereador que você votou, Daniel? Não, eu quero saber se eu posso fazer uma outra pergunta. Quem foi o vereador que você votou, cara? Você votou para quem aqui em São Paulo de vereador? Agora eu não vou lembrar. Pô, cara, tu vem falar de cidadania, tu vem falar de cidadania, tu não lembra em quem votou para vereador? Que pouca vergonha, cara! As pessoas, quando votam no candidato, tem que saber em quem votou para cobrar dele. Como é que você vai cobrar a cidadania? Como é que você vai cobrar a dignidade? Como é que você vai cobrar a honestidade? Se você, Daniel, não lembra em quem você votou para vereador na cidade de São Paulo, cara, vereador, se eu não me engano... Ô, Marcelo, se eu não me engano, eu votei. Deixa eu falar, se eu não me engano, eu votei na Soninha, mas a questão é a seguinte... Se não me engano, Soninha não foi candidata a vereadora, cara, ela foi candidata a prefeita de São Paulo, cara! Larga de ser burro! Tá vendo como tu é mal informado? Tá vendo como tu não sabe, cara? Tá vendo como tu só faz apologia? Tá vendo como tu é um fanfarrão? Tu vem falar de cidadania, de política, de integridade, e tu não sabe nem quem votou para vereador, cara! Eu acho que... Eu acho que tá bom, né? Ô, Negrim... Esse momento foi o pico da entrevista, gente. Negrim, só uma informação? Pode falar, pode falar, fica à vontade. Que depois dessa sequência, que você terminou antes, mas depois dessa sequência eu falo do Roberto Tripoli e falo da Soninha em 2004, que ela foi eleita vereadora em 2004, e Roberto Tripoli em 2008. Só para acrescentar, para não ficar aparecendo, que eu não falei nada na hora. Falei sim, só que tá depois. Quem quiser, assiste lá, né? É, pode dar uma passadinha na Rádio Vlogs aí, na página, tem um vídeo completo. O pessoal da produção aqui só quis ilustrar, né? Porque a gente tá falando do assunto e tal. Agora também tem um outro momento, que eu acho que é o pico também do... Na verdade, já foi passado, né? O momento em que você pergunta para ele, e essa pergunta realmente, até agora, ficou sem resposta, né? Se ele vai se candidatar para 2012. Já foi passado aí, né? Agora nesse trecho, até antes, né? E ele não responde. Ele não responde, realmente. Tem muita gente falando isso. Por que que o MM não responde, não fala se vai se candidatar ou não? Inclusive, em alguns vídeos dele, ele menciona isso, né? Ô, Daniel, por que que você acha que ele não falou, ou vai falar, ou não vai se candidatar? Queria saber a sua opinião em relação a isso, que eu também considero um pico da entrevista, do confronto aí. Então, Negrim, a resposta é fácil. Ele não respondeu essa pergunta, porque, obviamente, ele pretende se candidatar a vereador no ano que vem. Isso aí é óbvio. Se ele tivesse certeza que ele não ia se candidatar, ele praticamente responderia. Lembrando que já foi candidato três vezes. Por que que ele não seria, né? Desde 2000, 2000, 2004, 2008. Por que que não seria em 2012, né? Então, realmente, não quer admitir, né? Eu ainda fui generoso na pergunta que eu falei. Marcelo Matheus, você gostaria... Eu não falei, você vai ser... Você gostaria de ser candidato em 2012? É uma pergunta perfeitamente fácil de responder. Basta responder sim ou não. Então, enquanto ele se apega a um detalhe da minha parte, ele não é capaz de responder um sim ou não. Então, é coisa que é super fácil. Se eu perguntar pra você, Negrim, você vai ser candidato em 2012? Você me dá a resposta agora, né? É, com certeza. Mas, Reca, você vê algum mal nisso se ele quiser se candidatar? Não. Assim, ele tem o direito total de se candidatar. Mas ele tem a obrigação de saber que a gente vai ficar em cima. A partir do momento que ele tem pretensão política, eu reconheço o direito dele como cidadão de Campinas de se candidatar, ele tem esse direito. Se ele não tiver nenhum impedimento legal pra isso, ele pode se candidatar, como ele se candidatou por três vezes, mas ele tem que saber que ele vai ser cobrado. Vai ser cobrado severamente. E, se ele se candidatar, e se ele for eleito, mais ainda. Vai ser cobrado em tudo. Eu, na minha opinião, pelo que ele falou, aquele papo de favela, social, Lula, Maluf, eu já vi que não é um bom candidato. Então, na verdade, assim, se você me perguntar a minha opinião pessoal, eu acho ruim. Não acho que seria uma boa pessoa pra ser vereador. Mas, reconheço o direito dele de se candidatar, e aí é um problema dele. Beleza, tá respondido maravilha. Olha só, pessoal, quero convocar todo mundo a participar aqui. Você que tá ouvindo a Rádio Vlogs nesse momento, chegou a hora de você interagir com a gente. Eu vou puxar todo mundo que quis falar aqui com a gente, tá? Eu acho que é um grande momento pra vocês entrarem aqui, pra começar a interação, como interagir com o Daniel. O Daniel tá disponível. E o M&M também já falou que vai entrar pra ouvir a galera também, tá? O M&M não quer fazer a conferência junto com o Daniel. Ele tem o direito dele. A gente também não tem que obrigar o M&M a fazer isso, né? Quem sabe mais na frente. Acho que ele deixou até uma porta aberta, que ele falou, não, se um dia as coisas estiverem claras e tal, a gente pode vir até fazer uma tweet can junta e tal. Bom, que eu acho que, sinceramente, seria até bacana isso, uma demonstração aí de, até de entendimento, né? De paz e tal. Quem sabe mais na frente não rola aí. Já pensou um vídeo com o M&M e o Daniel junto, cara? Caramba! Bom, vamos colocar a galera aqui pra falar. Eu vou pegar aqui, deixa eu ver, tem um camarada aqui chamado Tadeu Campos. Tá aí, Tadeu? Tadeu, eu vou pedir pra você falar um pouquinho mais próximo do seu microfone. Tadeu Campos, tá na escuta? Tô. Vai ter que falar um pouquinho mais alto, cara. Aumenta teu microfone aí, tá muito baixo, Tadeu. Consegue nos ouvir, Tadeu? Consigo, sim. Cara, impressionante. Tem mais de 20 pessoas ligando aqui, tá? É, Tadeu, tá ouvindo? A gente não tá te ouvindo. Você tá ouvindo ele legal aí, Daniel? Eu não tô ouvindo, não. É, tá muito baixo, viu? Consigo, sim, ouvir você aí. Não, você vai ter que botar o microfone um pouco, bem mais próximo da sua boca, ô Tadeu. Agora, você se ouve? Não, não, não. Tá, olha só. Tenta regular o seu som aí. Vou puxar outro cara aqui. Maestro Boggs. Tá aí? Tô, tô presente. Opa, já melhorou esse áudio aí. Maravilha, Maestro. Você fala de que parte do país, cara? Brasília. Brasília. Você vê que vem gente de tudo que é lugar, né? Do Brasil todo, né, ô Daniel? Ô, Brasil inteiro. Impressionante o poder da internet. Qual o seu nome? É Maestro Boggs mesmo? Pode falar o nome? É Alexandre Mello. Maestro Boggs é um nome artístico. Eu trabalho nessa área, na área de produção de áudio, né? O que você faz? O que você faz aí? Eu sou áudio produtor, compositor. Eu trabalho principalmente com produção de áudio pra dança. Que bacana. E publicidade. Esse ano eu terminei o vídeo dança. E vai começar a rolar pelos festivais de corta-metragem por aí. E tô aqui de volta na rádio pra continuar esse debate com o Daniel e com o MN, possível. Beleza. No momento agora quem tá é o Daniel. Daniel, cê quer comentar alguma coisa? O MN entrou aí. A gente tá falando de toda essa polêmica que tá aí na internet, no Facebook, no Twitter. Daniel tá aí à disposição, cara. Pode interagir com ele. Eu e o Daniel, a gente já teve um debate razoavelmente legal, onde eu questionei umas coisas, mas tava querendo ver o lado do MN. Tava querendo ver a presença dele. Então faz o seguinte... Eu tô aqui, inclusive, pra fazer esse apelo, né? Pra ele aparecer, pra gente conversar. Tá. O MN vai entrar mais tarde. Ele já falou, já colocou aqui pra gente. Não sei se você tava ouvindo. Então vou te pedir o seguinte. Mais tarde você volta aí pra gente interagir com o MN. Beleza, maestro? Beleza, eu tô na área aqui. Então valeu. Um abraço aí. Deixa eu passar pra galera aqui. Tem muita gente ligando, tá? Hoje a gente vai tentar aproveitar o máximo. Por isso que eu vou girar aqui o negócio. Eu tô na área aqui. Então valeu. Um abraço aí. Deixa eu passar pra galera aqui. Tem muita gente ligando. Deixa eu aproveitar esse momento e pedir pra todo mundo que entrar, desliguem a rádio. Só no Skype. Pedro Teixeira, desliga a sua rádio aí, por favor. Não, não tá desligada, não. Agora sim. Pedro Teixeira, fala de que parte do país, Pedro? Eu dito o interior de São Paulo, Tietinho de Campinas. Eu gostaria de colocar duas coisas. Já uma das coisas que o Daniel Fraga já falou, que é quem o M&M votou. Ele foi tão empático nisso. Então acho que ele deveria ter falado na hora também quem ele votou. Mas uma coisa muito importante pra mim é que pra você escolher em quem você votou, é até a hora da votação. Depois disso, todos nós brasileiros temos o direito de cobrar, porque o nosso candidato pode não ter sido eleito. Ou seja, nós temos que cobrar de todos. independente se eu votei nele ou não. Porque se eu votei, se eu não votei nele, eu não vou ter o direito de cobrar o que ele tá fazendo? Posso responder, Ligrinho? Com certeza. É vocês dois aí. Eu vou ficar só mediano. Ô Pedro, concordo plenamente. Concordo totalmente. Pelo raciocínio do M&M, se você vota num candidato que não foi eleito, então você não tem direito a nada. Pelo contrário, é como você falou, você tem direito sim de cobrar qualquer político, inclusive de qualquer lugar do país, porque todos são sustentados com o nosso dinheiro, e quem é sustentado com o nosso dinheiro tem obrigação de ser transparente, de nos servir, nos representar. Não tem nada, a pior coisa que existe é o poder arrogante. O cara que foi eleito e acha que tá com o rei na barriga, né? É, exatamente isso. Então, por isso que eu acho importante, não acho tão importante esse fato de você não ter lembrado de quem você votou, porque eu não lembro, e eu faço cobranças, eu também tenho um canal no YouTube, né, Pedro Criticano, quem quiser ver aí, e eu falo justamente essas coisas, que não é tão importante isso, é importante a população depois disso, porque ele também já falou que tem que, se você tomou café com seja lá quem você votou, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, nenhum candidato vai conseguir tomar café com todo mundo, e ninguém da população vai conseguir tomar café com qualquer pessoa. Então, ele usa esse argumento também de você não conhecer pessoalmente, mas não tem como eu conhecer pessoalmente qualquer candidato que eu vá votar. Então, é uma outra falácia que eu também vi ele. E outra coisa, ele falou, só pra deixar claro aqui, ele falou que ele só falou do PC em um vídeo. Eu dei uma pesquisada por cima, que ele tem mais de 800 vídeos no canal, tem mais de 14 vídeos dele falando do PC se queira, pra ele se dar ibope pra ele mesmo. Isso só com título, fora os vídeos que ele deve falar sem ter colocado no título o nome do PC. É, bem lembrado, bem observado, porque eu tinha esquecido desse fato, né, o que torna mais uma mentira aí do MM e um alerta aí vermelho pra quem, se caso ele for candidato, né, o eleitor fica alerta, porque se ele mente nesse caso, imagina então as mentiras como vereador. É, o Pedro, o Pedro, você quer fazer mais alguma pergunta, cara? Nesse exato momento tem 20 pessoas ligando no Skype Rádio Vlogs. Adiciona você também aí que quer participar, vai lá no seu Skype, instala ele, bota Rádio Vlogs, beleza? Não tem mistério. Eu quero ouvir todo mundo hoje. Pode ter certeza. Gente, não fiquem chateados em entrar aqui. Por favor, é uma questão de dinâmica do programa. Vocês vão entrar, vão participar, vão fazer a sua pergunta, mas vamos ceder o banquinho pra os outros que estão querendo entrar. Tem muita gente querendo participar. E hoje não vai dar pra rolar a conferência em grupo, porque vai ficar uma confusão danada, e a gente quer fazer um programa bem elegante pros ouvintes, beleza? Pedro, é... Então, é só isso mesmo. É só isso mesmo, quero agradecer a vocês, e obrigado pelo debate. E quem quiser, visita o meu canal, Pedro Criticando. Então, até mais, pessoal. Você também é vlog, cara? Tô, sou sim. Como é que chega no meu canal aí? Fala aí. Pedro Criticando. Pedro, bem fácil esse, hein? Pedro Criticando, não tem mistério. Fica a dica aí. Espero que você participe mais aqui na programação com a gente, tá bom, Pedro? A rádio é de vocês. Até mais, então. Boa noite pra todo mundo. Boa noite, obrigado aí pela participação. Gente, olha só. A Rádio Vlog está convidando todos os vloggers do Brasil para fazerem programas aqui, seja de música, política, rádio, game. O que você quiser. Operar esse programa aqui, o Sun Broadcaster, é muito fácil, gente. Venham pra cá. O pessoal tá aderindo. Já tem bastante gente que tá interessada. Vai começar uma galera aí a fazer os programas. Vamos dar mais qualidade aqui. Botar essa rádio 24 horas falando de vlog. Sabe por quê? Só vai aumentar o mercado de vocês, cara. A rádio tá aqui pra isso, pra apoiar. Essa rádio foi feita com muito carinho, muita dedicação. Podem reparar que a gente tá tentando agir com o máximo de responsabilidade possível no momento desse, como a gente tá aqui agora, entre o Daniel e o M&M. Então, vem pra cá. Vamos participar com a gente, que é o que a gente tá precisando. Tadeu Campos, tá na escuta? Tadeu, você vai precisar falar um pouquinho mais alto, cara. Seu microfone tá muito baixo. Não, tá muito baixo. Vai ali nas configurações do seu som e aumenta o seu microfone. E aí? Conseguiu, Tadeu? Consegui. Não, ainda não conseguiu. Eu vou desligar aqui. Dá uma conferida. Tira o plugue aí. Reinicia o computador. Já, já você volta. O Vitor Romero... Vitor Romero tá na escuta? Alô, o Vitor Romero. Tá aí na escuta? Vitor Romero. Quer falar aqui, cara? Estão me ouvindo? Opa, agora sim. Vitor, você fala de que parte do Brasil, cara? Eu falo de Campinas, cara. Ih, rapaz. Olha só. Isso mesmo, de Campinas. Meu amigo. Temos um... Boa noite, Daniel. Boa noite, Inigrinho. Boa noite, Vitor. Ô, 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 Daniel. Fala. Ironia do destino, isso, cara? Pô, achei ótimo. É excelente o Vitor ser de Campinas, porque ele pode falar com mais autoridade de Campinas, né? Sim, sim. Sou eleitor de Campinas. Ô, Vitor, o que você tá achando disso tudo, cara? O Daniel tá aí, pode interagir, fica à vontade. Vocês dois estão na sala aí conversando. Manda bala. Exatamente. Então, eu queria, primeiramente, sim, queria dar parabéns pro Daniel por se comportar do jeito que ele tá se comportando, sabe? Porque o MM respeita o trabalho dele, sei que ele é um cara gente boa, tudo, bom comunicador, mas eu acho que ele não tá se comportando como tal. Ele tá fugindo de muitas perguntas. Tá se comportando como um verdadeiro político, sabe? Me surpreendeu muito ele nesse debate, vi ele diferente, agora vejo ele de outra forma. E eu queria agradecer, não, queria parabenizar o Daniel por se comportar desse jeito, como um cara civilizado mesmo. Concordo muito com o opinão do Daniel. Acho ele um cara que faz a gente pensar, porque pra ele é 880, sabe? Não concordo com muita coisa, mas respeito os dois. Queria mesmo, porque sim, eu sou eleitor de Campinas e gostaria, quando o MM entrar, saber se ele vai ser candidato a vereador, porque eu tenho interesse em saber isso. Só isso mesmo. É, então, olha só, ele vai entrar mais tarde, ele falou que pra um eleitor de Campinas ele responderia. Sim, sim, então, o MM, acho que não tá ouvindo, mas aqui, ó, você pode falar pra ele que... Para tudo, Vitor, Vitor, para tudo. Você acha que ele não tá ouvindo, Vitor? Não, de verdade. Isso é meio burríssimo. MM, por favor, responda pra mim. Por um... Talvez futuro eleitor seu. Acho diferente, mas quem sabe, pra mudar de opinião, né? Me respondam, você se tornará vereador de Campinas? É, vamos aguardar aí, né? Vai ficar a pergunta no ar. Você vai voltar mais tarde, que ele vai entrar mais tarde, após a saída do Daniel. Mas, Vitor... Tranquilamente. Tranquilamente. Você quer comentar sobre algum momento do confronto aí entre os dois? Você... Quem você acompanha? Você acompanha os dois? Ou você só... Sim, acompanha, acompanha. O MM eu não tô acompanhando muito agora, atualmente. Eu acompanho bastante vídeo do Daniel, porque o Daniel, assim... O MM, ele passa muito vídeo por dia, sabe, cara? Eu, às vezes, não tenho nem tempo pra acompanhar. Mas o Daniel, eu acompanho sempre, sim, os vídeos dele. Acho muito legal a... Acho que ele faz a parte dele na sociedade, sabe? Fazendo o pessoal pensar e tudo. O MM, eu acho ele... Eu reconheço ele como um bom comunicador, sabe? Mas acho que ele não tá aproveitando esse lado dele. Mas sobre o debate que você falou... A única coisa que eu fiquei muito... Muito, assim... Pensativo foi o MM, cara. O cara, ele queria... Ele não era um debate. Era como o Daniel disse. Foi um monólogo. O cara não falava... O cara não deixava o cara responder, velho. Tenha humildade, MM. Se você for... Como você vai ser candidato, aprenda. Tenha humildade. Converse com o cara. Por favor. É só isso mesmo. É, olha só. Deixa eu aproveitar esse momento. Nós estamos com recorde de audiência aqui, tá, gente? Até hoje não teve uma audiência dessa. Não tem como a gente... Infelizmente, o nosso player ali tá em flash. Tá meio... Tá bugado. Mas pela estatística de movimento aqui do site... Realmente é um recorde. Não, não... Quase duas vezes a última audiência da gente, tá? Impressionante. O Brasil tá... Muita gente do Brasil aqui com a gente. Galera da internet, do Twitter, do Facebook. Deixa eu aproveitar o momento, já que tá assim. Se você quiser ficar por dentro de tudo que tá rolando aqui na Rádio Vlogs, vai ali na página da gente. Do lado esquerdo tem o botão curtir, beleza? Dá uma clicadinha lá no curtir. Bota o dedinho pra cima aí. Pô, esse espaço aqui é bem democrático, bem bacana. Vai acontecer muita coisa aqui. Quem sabe não venha aí o Cauê Moura, o PC Siqueira, o Felipe Neto. Todos os vloggers. Olha só, nós estamos dando espaço pra todos os vloggers participarem. Quem tá ouvindo a programação há bastante tempo sabe disso. Desde o cara que começou ontem, que quer dicas, quer aprender como é que faz, pra ter boas visualizações. Já teve aqui em Nóticos, já teve aqui em Blusão. Blusão tá sempre com a gente aqui. Já teve La Fênix. Rapaz, já teve muita gente boa, vou te falar o negócio, hein? Portanto, dá uma clicadinha ali. Deixa eu mandar um abraço pro meu querido amigo Rei Mistério. Valeu, Rei Mistério. O canal dele é o Vitor Cierpe Vidal. Vitor Cierpe. Bota o nome melhor aí, ô Mistério. Arruma esse nome aí, bicho. Vitor Cierpe Vidal. É o canal dele, velho. Deixa eu mandar também um abraço pra toda a equipe da Rádio Vlogs que tá aqui, ó. Prestando todo esse trabalho. A Tule, um beijo, Tule. O Jean, que tá ali. O Albert Neto, o Eduardo Villar, o DJ Tate. O Idaçu, meu sócio aqui da Rádio. Grande Idaçu! Já lhe disse, Idaçu, que esse projeto ia pegar. DJ Gabriel, a Camilinha tá ali também. O Anderson, o Dinho Putz também. Bom, já foi feito o jabá aqui. Também tem direito, né, Daniel? Deixa eu dar um jabazinho aqui, pô. É, tá certo. Tadeu, mais alguma pergunta, cara? Tadeu, não me desculpa, o Vitor. Isso, Ligrino. Eu queria primeiro parabenizar você pelo trabalho que você faz, que é um trabalho muito bom. Só que ganha com isso é o público, né, cara? Você sabe disso pelo seu trabalho. Mandar um abraço pro Tamayo, meu amigo. E um abraço pra CSBR. Só isso mesmo. Espera a resposta do M&M, porque sou eleitor de Campinas. É, vamos aguardar o M&M mais tarde. Vai entrar, eu vou te puxar aqui pra conferência. Beleza, tô aqui no aguardo. Olha só, ô, 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 Vitor. Oi. Deixa eu te perguntar um negócio, cara. É, é, tá comentando muito aí a galera sobre a rádio, cara? Sim, cara, sim. Tô mandando aqui pros meus amigos aqui, ó. Eu e o Tamayo, um grande amigo meu, tamo conversando aqui, ouvindo a rádio. Tô divulgando aqui no Facebook. O pessoal tá ligado. Tô divulgando, porque só quem tem que ganhar mesmo é o público, sabe? Você tá fazendo um trabalho muito legal, cara. Parabéns mesmo. É, você, tô perguntando isso, que você falou uma coisa aí bem interessante e a gente vai... Esse é o princípio da rádio, tá, gente? A rádio aqui é dos vloggers e dos ouvintes. Portanto, a gente vai sempre respeitar, vai todo mundo participar aí. A gente quer realmente isso, misturar o fã com o vlogger, entendeu? Muito bom, cara. Você trabalha muito bom. Tá de parabéns mesmo. Obrigado. Obrigadão, Vitor. Um abraço aí, cara. Você volta tarde com o M&M. Tadeu, tá ouvindo, Tadeu? Tô. Rapaz, teu microfone tá muito baixo, bicho. É, tá muito baixo. Eu vou puxar aqui o Rodrigo pra falar. Também o Rodrigo tá louco pra falar. Louco. Rodrigo é um amigo aqui da rádio, um grande amigo meu daqui da gente. Também é vlogueiro, da Legião Digital. Vamos falar com ele aqui. Tadeu, vou ter que te tirar, cara. Senão eu tenho medo dessa conf pesar e ela não pode pesar hoje, cara. Rodrigo, atende aí, cara. Tô te puxando aqui pra conferência enquanto o Rodrigo não entra. Vamos aqui com o... Rodrigo, tá ouvindo, Rodrigo? Tô, boa noite. Grande... Bom, Daniel. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Que voz é essa, cara? Não, voz normal. Tô aqui concentrado na rádio aqui. Tá bombando, cheio de... A tua voz não tá normal, não. A tua voz tá com voz de Legião Digital, cara. Tá ouvindo a gente aí, Rodrigo? Eu tô. É, mas... Não tá normal a minha voz, não? Não tá, não. Tá com voz de Legião Digital, mas tudo bem. Vamos com essa voz aí mesmo. E aí, Rodrigo, o que você tá achando, cara? Quer comentar alguma coisa? Quer falar com o Daniel aí? Rodrigo? Tá me ouvindo aí, Daniel? Eu tô ouvindo. É, o Rodrigo... Babou também. Vamos aqui... Olha, o Daniel, tem gente que tá escrevendo assim. Teve um cara que ele escreveu aqui 157 vezes. Eu quero falar! Eu quero... 157 vezes eu contei aqui. Bom, vamos lá. Fábio Lequevício. Está aí, Fábio? Ctrl-C, Ctrl-V. Parece que ele não entrou, hein, Negrim? Parece que não entrou. É, não entrou. Não entrou. Vamos ver aqui. Esse cara aqui é bem bacana. Esse cara interage bem. Ele é vlogueiro também. Otavino Mota. É o... Não é o Zuczira, não? Não, não. Esse aqui é o Otavino. Otavino, tá aí, Otavino? Rapaz, eu tô puxando o pessoal aqui pra conferência, mas não tá rolando. Não sei por quê. Entrou e saiu. Entrou e saiu, né? É... Deixa eu ver aqui. Vamos puxar outro aqui. O que não falta é gente ligando. Liguem no Skype Rádio Vlogs pra falar com o Daniel. César Neves. Tá aí, César? Opa, estou, estou. Maravilha. Tudo bom, César? Opa, tudo bem. Você fala de que parte do país, cara? Representa aí tua cidade, meu irmão. Eu falo de São Paulo, Sorocaba. Opa, Sorocaba. É, é... Rapaz, o que tá dando, tá batendo aí em Sorocaba, é, 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 são esses... É, como é que fala? O universitário, é... Ah, sertanejo universitário. Sertanejo universitário, rapaz. Isso é uma praga, é uma praga, é uma praga. Eu gosto, velho, eu gosto. Eu gosto de tudo. Vou cá, e aí, tá... O que que você tá achando aí desse... Desse... Dessa polêmica aí, MM, de carona e Daniel Fraga? Ele, Daniel, tá aí pra interagir. Pode falar, fica à vontade, velho. Olha, é o seguinte, primeiramente, eu acho que o MM é uma pessoa que é oportunista. Ele é um oportunista, né? Ele tá querendo ganhar fama às custas dos outros, foi assim com o PCSQ, agora com o Daniel Fraga. Não sei se a próxima vítima será o Felipe Neto ou o Cauê Moura, mas é questão de ver qual vai ser a próxima vítima do MM, né? E ele é uma pessoa que ele não tem, assim, uma desenvoltura pro debate. Ele quer dominar, ele quer... Ele usa muito o ad hominem, né? O que pode ser visto lá no vídeo dele, lá da Twitch Khan, falando que o Daniel Fraga não pega mulher, que isso... Isso é um absurdo. É um absurdo. Ô, Daniel, como é que ele acha que sabe que você não pega mulher, velho? É estranho isso também. Eu acho estranho isso aí. Você pode falar alguma coisa a respeito disso, Daniel? É, estranho. Talvez, sei lá, ele esteja projetando a realidade dele em mim, né? Vai saber. Porque eu nunca vi ele ao vivo, ele não me conhece, né? Então, não sei de onde ele tirou isso, né? Não, eu assim, o que eu posso dizer do Daniel, eu tenho um certo contato com ele, eu também sou vlogger. Eu... Se o Daniel não tá associando a voz ao meu nome, eu sou do canal Ceta Neves, Pensamento Cítrico. Sim, sim, César, César, beleza. E aí, Daniel, beleza? Beleza, César. Então, mas o problema aí do nosso amigo MM é que ele é uma pessoa que quer ganhar um debate no grito. Ele não quer dar espaço pra outra pessoa falar. Eu até pensei, né, que eu não tava conseguindo falar aí, não tava muito congestionado as ligações. Eu até fui tomar um banho, tava, pensei, pô, se tiver o MM, eu não sei se ele vai querer usar esse mesmo tipo de coisa, querer me bombardear com coisas, falar que eu também sou destruidor. De repente, ele entra no meu vlog, vê lá as minhas ideias, que eu também tenho ideias parecidas com a do Daniel Fraga, né? Eu não sei o que ele poderia dizer, né? É, exatamente, César. Inclusive, assim, eu vejo, assim, um comportamento, talvez, orgulhoso, né, que ele não aceita crítica, não dá espaço, tanto é que até reclamaram que ele tá bloqueando gente lá no canal dele. Não, eu fui um dos bloqueados. Eu fui um dos bloqueados. Exatamente. Isso é uma coisa que eu não faço. Então, eu não entendo se a pessoa tem uma pretensão política, ela não quer ouvir o que as pessoas têm a dizer. Já começa por aí, né? É, eu acho meio controverso também ele falar ontem que tem que sentar com o Maluf, comer um hot dog com ele, trocar uma ideia, conhecer política com pessoas como o Maluf, Sarney e outros mais. E depois chegar aí, né, é claro, do jeito dele, né, não querendo te dar um espaço como ele te deu ontem. É, ele chegar e dizer que, ah, no futuro ele quer debater, ele quer falar numa boa com todo mundo, ou seja, ele fala uma coisa agora e depois ele fala outra, né? Ele não é uma pessoa que tem uma ideia, eu não acho confiável. Uma besteira ontem, ele mesmo se comprometeu, inclusive, em um dos vídeos dele, ele aparece como um amiguinho do prefeito de Campinas que foi caçado, né? Então, ele é uma pessoa que já tá meio complicada, né? Eu acho que ele não é uma pessoa muito inteligente, né? Pela forma como ele agiu ontem, ele me pareceu um tanto desesperado, né? Mas isso só mostra que aí ele quis dar uma amenizada, falar, não, olha, no futuro vamos todo mundo sentar junto, conversar, vamos se ajudar, eu acho que não é bem por aí, sei lá. É, eu concordo, concordo, porque não adianta você sair, né, criticando isso, né, atacando o outro e depois falar, ó, vamos esquecer, vamos perdoar, tá tudo bem, não é assim. As pessoas também, elas têm memória, né, então vão lembrar, né, do que foi feito, né? É, lógico. Rapidinho, rapidinho, deixa eu só lembrar, galera, o seguinte, tá correndo uma enquete na página da Rádio Vlogs, é ali logo na primeira página, ali em home, ok? E a gente tá com a seguinte pergunta, enquete, deixa eu voltar, o que não tá dando aqui? É, olha lá, quem você apoia, a enquete da semana, aí tem o MM de carona e o Daniel Fraga, eu vou apertar em resultado, só pra ver aqui o número de votações, de votos, né? O Daniel Fraga nesse momento tá com 248 e o MM de carona tá com 35, portanto, votem ali, porque a gente vai sempre relembrar isso daqui, tá? É claro, o momento agora tá o momento do Daniel, mais tarde vai tá o MM de carona, deixa eu conferir aqui que horas, ele até perguntou que horas mais ou menos a gente ia entrar, ó, a gente vai entrar com o MM daqui a 15 minutos, o MM, tá? Portanto, fica ligado aí na rádio e já daqui a 15 minutinhos, meia-noite vai começar a gente ouvir também um ponto de vista do MM, com certeza, tá? Bom, eu quero só dar mais um recadinho aqui antes de continuar, gente, liguem para o Skype Rádio Vlogs, que com certeza você vai poder falar ao vivo aqui com a gente e botar o seu ponto de vista também, tá? O Idaçu é meu sócio aqui da rádio, acabou de dizer que o pessoal do SBT tá entrando em contato com ele e, rapaz, eu não sei não, hein, quem sabe aí mais na frente não vem uma parceria, até porque ele já trabalhou lá, acabou de falar que o pessoal tá entrando em contato com ele e tal, tá sabendo da rádio, o projeto é bem inovador mesmo. Bom, vamos seguir em frente, fica ali, fica a dica aí, vamos cruzar os dedos aí pra coisa pegar fogo. Rapaz, é impressionante, eu tô com, nesse exato momento, eu tô com um, dois, três, aqui, eu acho que eles tão percebendo que eu vou fechar com o César, tem mais, agora tem 17 pessoas ligando. Ô César, você tem mais alguma pergunta aí pro Daniel, quer dar um apoio, quer falar alguma coisa pra galera que tá ouvindo? Não, então, eu acho o seguinte, se o MM, ele quisesse fazer essa parada meio, sei lá, tá aí de patrese, essas pataquadas que ele costuma fazer, tudo bem, eu acho que é válido se ele quer ser um colunista social, é uma coisa, agora, o cara querer se envolver na política e envolvido com gente que tá com um passado meio estranho, ainda dizer que Maluf é professor de política, eu acho isso um tanto controverso, né, eu acho que ele deveria justamente ir ao contrário, ir no sentido contrário disso, falar, opa, eu não sou como eles, eu vou fazer uma coisa nova, eu vou, eu deveria falar isso, não chegar e falar, opa, Maluf é professor, que que negócio é esse? Ô César, só rapidinho, Nigrim, o fato dele ter elogiado o Maluf tem uma lógica, porque o último partido que ele tentou se eleger em 2008 foi justamente o PP, que é do Maluf, então, se você concorda que se faz parte do PP, ele não vai criticar o Maluf, que é um dos maiores corruptos aqui do Brasil, né, e o Maluf lembrando que tá procurado pela Interpol, né, ele e o filho dele, e só não é preso no Brasil, uma verdadeira vergonha, e assim, a gente pagando o salário desse filho de uma puta, tá, essa que é a verdade, você ouve aí, M&M, seu parceiro de partido é um filho da puta de um vagabundo, esse Maluf do caralho, que a gente tem que sustentar, desculpa aí o palavrão, mas dessa vez assim, não aguentei, cara, Maluf é outro que tinha que morrer mesmo. Ah, com certeza, ele deu a entender que a política é uma coisa suja, que sabe que nada vai mudar, a gente tem que aprender com quem tá sujo, eu acho isso daí muito errado, se ele tá querendo entrar pra política com esse tipo de ideologia, eu acho melhor ele fazer as preservadas dele lá, de ficar correndo atrás de Adriano Galisteu, sei lá, da Tata Werneck, né, Tata Werneck, como ele foi, a menina tava fazendo um comercial, ele apareceu no meio lá, sabe, apareceu do nada, eu acho que então é ele que faça isso, pelo menos não atrapalha a vida política do país, né, eu acho que se ele realmente acha que tem dom pra ser um colunista social, um atair pra trás da vida, sei lá, esses caras, eu acho então que ele deve seguir pra esse rumo, não entrar pra política e falar tantas besteiras como ele falou. Maravilha, ô César, eu queria te convidar mais vezes pra você participar aqui, cara, você fala muito bem, teu áudio tá maravilhoso, participa mais com a gente aí, cara. Ah, legal, então, eu tava até falando com o blusão, porque é o seguinte, o microfone aqui da minha namorada tava meio ruim, só que eu não sei, eu fiz uma gambiarra e ele voltou a funcionar, eu ia partir para antes, mas aí eu conseguia entrar agora. Maravilha, olha só, deixa eu comentar um negócio aqui com vocês, o M&M acabou de postar ali no Facebook, eu vou tentar ler aqui, tá um pouco pequeno pra mim, que me passaram aqui, a produção me passou, tão pedindo pra ler, ele botou o seguinte, um pedido aos meus amigos que estão em meu Facebook, fui impiedosamente atacado há três meses atrás através de um vídeo de um cidadão me julgando e me condenando sem me conhecer. Nesse dia, nesse sábado, dia 24 do 12, tive a oportunidade de responder a ele na mesma altura, isso o deixou magoado e seus fãs estão negativando meus vídeos. Ih, rapaz, isso a gente não quer, né? Isso com certeza a gente não quer. Pessoal, pelo amor de Deus, negativar vídeo do cara, por causa disso é besteira. Vamos, vamos, vamos deixar todo mundo falar, a gente tá aqui pra escutar o pessoal, eu acho bobagem isso, tá? Mas tudo bem. Ele tá aí e botou mais o quê? Deixa eu ver aqui, rapaz, até me perdi, que eu fiquei meio, meio, meio assustado. Pediria a meus amigos que se pudessem visitar meus vídeos vídeos e positivá-los, será uma maneira de combatermos essas que tentam a todo custo destruir um trabalho. Sei que em pouco tempo eles desistirão, mas dessa vez acho que podemos mostrar que somos em maior número e mais coerente. As pessoas que participam de meus vídeos não merecem ser ofendidas ou difamadas, valeu? Só entrar no canal, ele bota o canal dele ali, o de carona, e positivar os meus vídeos. Vamos pro mundo, M&M. Já, já ele vai estar aqui meia-noite, são 23h50. Ô, 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 César, quer falar mais alguma coisa? Se eu não botar mais gente aqui até meia-noite, vão me xingar, cara. Bom, posso vender meu peixe, então? Com certeza, a tua hora é essa mesmo. Então, eu tenho dois canais no YouTube, né? Um é o Ceta Neves, que é C-E-T-A-N-E-V-E-S, né? Ceta Neves, que é o meu mais antigo e principal. E eu tenho um outro que é sobre cinema, né? Mais especificamente filmes B, que é o Amendoim no cinema, tudo junto. Maravilha, maravilha. Produção, ô, Rodrigo, se liga aí, cara. Entra no canal do César lá, faz um contato bem legal aí com ele, porque, pra gente aproveitar. Ficou a dica aí, não sei se você tava ouvindo, a gente tá querendo fazer programa aqui com os vlogs. A rádio é pra vocês programarem, vocês comandarem. Eu quero um dia entrar aqui só no domingo, gente. Deixar todo mundo locutando, todo mundo fazendo programa aí de vlog, pô. Ah, com certeza, com certeza. Esse vai ser o primeiro programa que eu participo, é de muitos, né? Maravilha. Mas eu digo o seguinte, a gente tá tentando estimular os vlogs a fazerem o programa, entendeu? Ah, sim, legal. Legal, muito, muito interessante. O sentido da vlogs é esse, cara. É pegar os vlogs e vocês... Pô, o cara que edita vídeo, que faz vídeo, ele vai locutar aqui fácil, meu irmão. Entendeu? E tem muito conteúdo, tem muita coisa bacana pra se falar, política, música, tudo aí, rapaz. Ah, com certeza. O Ceta Neves, né, só pra complementar, o Ceta Neves, ele não é sobre cinema também. É um canal que eu falo de variedades, política, religião, notícias. Então, o Ceta Neves é um canal mais diversificado. Já o Amendoim no Cinema é um canal sobre cinema. Olha só, então fica a dica aí. Amendoim no Cinema e Ceta Neves, é isso? Isso. Beleza, então, galera. Vamos dar uma passadinha lá, todo mundo. César, obrigado aí pela audiência aí, pela participação. Ok, Negrinho. Um abraço pra você, um abraço, Daniel. Valeu, César. Rapaz, a galera tá apoiando o meu irmão. Vamos lá, vamos que vamos. Deixa eu ver aqui, tem mais gente querendo participar. Meu irmão, a hora de ligar é agora. Quem ligar aí vai participar, hein? Liga no Skype aí. Todo mundo, vai lá, vai lá. Rádio Vlogs, galera. Rádio Vlogs é o nosso Skype. Vou botar aqui o Jean de novo. Já tentei várias vezes com o Jean. Jean, tá ouvindo a gente aí, Jean? Jean, tá ouvindo, Jean? Sim, sim, estou ouvindo. Só um instante. Deixa eu aumentar o meu volume aqui pra eu me ouvir melhor. Pronto. E aí, Jean, tá acompanhando tudo aí? Você com certeza tá acompanhando. Jean do Caos Racional Vlog. E aí, cara? O que você tá achando disso? O Daniel tá aí. Pode interagir. Fica à vontade. Primeiramente, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e conversar com o Daniel, com você, que com certeza é um grande locutor. E é o seguinte, a minha opinião. Primeiramente, rebatendo o que o M&M falou, que o Daniel Fraga tava subindo as custas dele, eu fiz questão, logo depois que ele falou isso, de pesquisar no canal do Daniel Fraga, em que colocação tava o vídeo dele de mais visto. Ele tá em 15º. Então, isso já é outra mentira dele. Não é o vídeo mais visto do Daniel Fraga. É... Entendido, né? Agora, em relação ao debate, eu pude perceber que ele é uma pessoa hipócrita, muito hipócrita, por sinal. Uma pessoa que se acha o bam-bam-bam. E eu, inicialmente, eu tava meio que duvidando. Nossa, será que esse cara realmente foi candidato? Mas depois eu vi, não. Vendo bem a lista de candidatos que nós temos hoje no Brasil, não é de se surpreender que ele seja candidato. Cara mal-educado, muito mal-educado. E que, com certeza, no dia do debate de sábado, de ontem, não deixou em nenhum momento o Daniel Fraga falar. Em relação ao que ele falou, quanto à pergunta do Daniel Fraga de se ele seria candidato ou não, Na minha opinião, não tem nada a ver, como já foi dito aqui, acho, N vezes, se uma pessoa vota ou não determinada cidade em não falar. Ele, como já foi dito, cagou, vamos dizer assim. E eu acho que ele deveria ter um pouquinho mais de coragem. Ele disse que não é isso, mas eu acho que foi falta de coragem de entrar aqui, falar seriamente, com tranquilidade, sem gritos, sem berros. Ele tá mais ou menos igual muitos pastores por aí, querem ganhar na base do grito. E não é por esse lado, temos que conversar. Vamos conversar com tranquilidade. Não precisa gritar, não precisa xingar, não precisa ofender como ele ofendeu. Em relação àquele vídeo de uma tweet que ele fez, cara, eu não consigo acreditar que um cara da mídia, inclusive, ótimo comunicador, não tem o que falar mal dele, ótimo, fala muito bem, por sinal, falar aquele monte de asneira que ele falou, falando que o Daniel Fraga não pega mulher, coisas que também não dizem respeito a nós, isso não tem nada a ver, certo? E essa é a minha opinião. Eu acho que ele tem que ter um pouquinho mais de humildade, um pouquinho mais... Porque eu vi um vídeo dele, eu vi um vídeo dele no qual ele falava, ah, eu vou nos melhores restaurantes, eu faço isso, eu faço aquilo. Pra que isso, meu querido? Pra que isso? E outra coisa, ele falou que o Daniel Fraga tava tentando subir as custas dele, é só pra constar, ele que subiu as custas do PC Siqueira. Isso que foi fato, que nós conseguimos visualizar claramente, isso já foi falado aqui. Então, essa é a minha opinião, e agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Beleza, Jean, dá uma moral aí pro Racional Vlog, Caos Racional, vai lá, aproveita, cara, a audiência tá no pico. É... Gostaria de falar pra todo mundo, primeiramente, pra quem quiser, por favor, siga no Twitter, arroba Jean P. Borsati, Borsati com dois T, e um I no final, importante falar isso, né? É... E quanto ao canal, eu sou vlogueiro, eu tenho um canal que se chama Caos Racional Vlog, como o Nigny já falou, e... é o www.youtube.com barra Jean, com J, Paulo 8. Em breve, né, estamos aí com um projeto pra iniciar um programa aqui na Rádio Vlog. Gostaria de deixar claro que essa é a minha opinião, não é a opinião da rádio. Beleza, Jean, maravilha, a gente tá aqui ansioso pra você estrear na rádio, cara. Parabéns aí pelo trabalho, vamos em frente, vem com a gente. Valeu, Jean, um abraço aí, cara, brigadão. Ok, gostaria mais uma vez de parabenizar o Daniel Fraga pelo trabalho que ele vem fazendo, acompanho ele há muito tempo, o MM eu conheci antes de ontem, né, então eu não conheci o trabalho, nem sabia quem esse cidadão era, e pelo que eu vi, eu não perdi nada, né, mas tudo bem, é isso, e parabéns pelo programa, Negrim. Valeu. E aí, Daniel, dá um obrigado aí pro cara, velho, o cara... Valeu, Jean, obrigado, obrigado pela força aí, Jean já falo com ele há um tempo, e valeu. Inclusive, uma vez eu fiz um convite ao Daniel Fraga, eu tinha um programa numa rádio FM, de debate, infelizmente ele não pôde participar, mas eu pedi se eu podia colocar um vídeo dele no ar, que era naquela época de realengo, sobre desarmamento, coloquei o vídeo no ar, e foi um sucesso, todo mundo gostou, e... enfim, eu tenho só a agradecer a ele. Valeu, Jean. Gostaria muito que ele tivesse participado, mas infelizmente não deu, eu entendo a clenamente. Aquele dia, infelizmente, não deu mesmo. Beleza, beleza, maravilha, Jean, obrigado pela participação, vamos girar, tem mais ouvinte aqui, o negócio explodiu, simplesmente explodiu, gente. Tem gente que eu estou tentando colocar na conferência, não estou conseguindo, vamos ver aqui qual dos dois que entra primeiro. Eu estou aqui com Silas Mendes Barbosa, e com... deixa eu ver... Bom, esse Tarsio está me ligando desde cedo, coitado. Tarsio, vamos lá, é contigo mesmo, Tarsio. Está ouvindo aí, Tarsio? Estou. Maravilha, cara. Você fala de onde, bicho? Fala de Minas. Minas Gerais, maravilha, cara. E aí, meu irmão, bota a tua opinião aí, o que você está achando disso tudo? É, então, estou ouvindo já desde o início aqui, quando começou, e até anotei aqui para pautar algumas coisas que eu queria comentar. Primeiro, é a questão que o M&M reclamou, né, que ele ficou falando, recebendo críticas, sem falar durante três meses. Tá, isso aí já foi desmentido aí para o próprio Daniel, só que a rádio, teoricamente, é para se fazer um debate, né? Se ele estava reclamando que estava sendo atacado, ele poderia muito bem ter contra-argumentado pelo próprio YouTube. Se ele não fez isso, foi porque ele próprio não quis, não teria motivo, né? Outra coisa que ele fala bastante também, falou agora há pouco quando ele entrou, é sobre os trabalhos que ele faz, trabalhos sociais, ele sobe a favela, ele senta no sofá furado do cara, ensina ele a fazer isso, aquilo, mas parece que para ele não é o suficiente ele fazer uma ajuda sem divulgação, né? Parece que todo mundo tem que ficar sabendo que ele faz isso, não se sabe por qual motivo até agora, né? Vamos ver em ano que vem porque que todo mundo tem que saber que ele faz isso, né? E outra coisa que ele disse também que foi bastante curiosa, é que no dia que o Daniel parar de fazer manipulações, no dia que o Daniel parar de usar pele de cordeiro, no dia que o Daniel parar de ser falso, manipulador, ele até faz uma tweet cam com ele. O único problema é o seguinte, esses são conceitos totalmente subjetivos, subjetivos, né? Só ele pode dizer quando esse dia vai chegar. Porque muita gente não concorda que o Daniel faz isso, dentre eles eu me incluo. E como são conceitos totalmente subjetivos, cabe somente ao próprio M&M decidir quando essa tweet cam vai se realizar. Pelo que a gente viu é nunca, né? O cara já fugiu do pau ontem, ele está fugindo hoje de novo e assim vai, né? Assim continua. E, rapaz, eu não sei se eu vou conseguir estar ligado que quando ele entrar, tomara que eu esteja para tentar fazer essa pergunta para ele. Vai entrar daqui a cinco minutos, tá? Acabei de falar com ele no Twitter, ele já está pronto, ele tweetou ali, ele vai entrar e a gente tem que com certeza ouvir o ponto de vista dele. Tudo bem que não deu para fazer o debate, era o que todo mundo queria, mas vamos ouvir o M&M também aí, cara. Pode ficar tranquilo, tá, Tárcio? Mas será que dá tempo de eu ficar conectado até ele entrar? Não vai dar porque eu vou ter que fazer um giro aqui, cara. Vou ter que fechar com o canal e entrar com ele, tá legal? Só para deixar a pergunta no ar, então, pelo seguinte, ele que falou aí que conhece os porões da política, né? Talvez ele teve até uma formação política por lá mesmo pelo que a gente está fazendo meio da postura dele. A pergunta que eu queria fazer para ele é o seguinte, todos esses políticos que se dizem do povo, que se dizem preocupados com o povo, que fazem o trabalho pelo povo, o engraçado é que quando alguém simplesmente aponta algum fato ou sequer uma hipótese de a pessoa não fazer a coisa certa, a pessoa ser corrupta, a pessoa andar com outros políticos corruptos, a postura se altera na mesma hora, né? Sendo que a pessoa que indagou aquilo continua fazendo parte do povo. Então, é uma coisa um pouco curiosa que acontece, né? E parece que ele apreendeu a mesma coisa e fazer isso também nos porões da política, como ele mesmo falou. Maravilha, cara. E pronto, no mais eu queria parabenizar o Daniel e de vez em quando eu faço comentários lá no canal dele também, que ele continue com um bom trabalho e vamos ver. Vou tentar ficar conectado aí para ver o que o M&M vai ter a dizer sobre isso tudo. Eu estou vendo que tem muita gente querendo falar com o M&M e eu acho que vai pegar fogo à noite. Bom, cara, um abraço. Você tem canal, alguma coisa? Vlogueiro, blogueiro? Não, rapaz. Na verdade, não, não tenho, não. Por enquanto, eu só estou acompanhando mesmo. Legal, cara. Valeu, Tarso. Continua acompanhando a programação, tá? Tranquilo. Beleza, então. Um abraço. Um abraço para o Tarso aí. E aí, Daniel? Dá um alô no cara aí. Valeu, Tarso. Eu agradeço as palavras, concordo 100% e dizer que eu também gostaria de ver, né? Essa tal ONG que ele faz parte do trabalho social porque só falou, né? Cadê a prova, né? Então... Não, não. Ele, por enquanto, ele só falou e ele faz questão de divulgar que ele faz isso, né? Ele ajudar por ajudar já não é o suficiente mais, né? Todo mundo tem que saber. É, exatamente. Boa, excelente comentário. Pois é. Então, valeu. Obrigadão aí, gente. Falou. Obrigado. Valeu, obrigado, Tarso, aí pela participação. Grande abraço, meu irmão. Daniel, considerações finais. Você tem dois minutos. Eu vou deixar você falar os dois minutos que o MM está entrando meia-noite e cinco. Beleza, Nigrim. Falar que hoje foi ótimo, né? As pessoas aí falaram à vontade. Ninguém ficou atropelando, né? As pessoas. E a gente já mostrou aqui, está provada em coerência, né? E espero que depois esse vídeo vá para o canal lá do YouTube que as pessoas podem rever. E, enfim, a máscara caiu, né? E deixar claro aqui. O MM só não está aqui porque ele não quer. Da minha parte, ele estaria aqui. A gente poderia conversar civilizadamente, né? Cada um perguntando para quem quisesse. O Vitor lá de Campinas teria a oportunidade de perguntar para ele. Infelizmente, não sei por que esse estrelismo aí, né? Coisa de celebridade. Falar, não me misturo com o cara, não faço isso. Pô, o cara que se acha social, aborda todo mundo na rua, aí vai falar que um cara, um blogueiro que está pelo Skype, né? Não está nem perto dele, ele não se mistura? Ah, o que é isso? Então, é a opção dele, né? E a rádio, digamos, está cumprindo isso, então, é normal. E, fora isso, deixar claro que meu canal está aberto, ao contrário do MN que bloqueia censura, né? O meu canal está sempre aberto, qualquer um pode comentar à vontade, falar, xingar, criticar e, enfim, sem censura nenhuma, jamais, ok? E obrigado, Nigrim, obrigado da Rádio Vlogs pela chance. Valeu, Daniel, a gente só tem a agradecer aqui, cara, com certeza, repara o seguinte, que a Rádio Vlogs vai estar sempre de braços abertos aqui para você, para o MM, para todo mundo, seja lá o vlog que for, desde o que está começando, até os que estão aí, top de linha, beleza? Fica ligado na programação, todo mundo que está ouvindo, em nome de toda a Rádio Vlogs, a gente só tem a agradecer, que, com certeza, sem demagogia, com esse bafafá todo, a Rádio está crescendo muito, com certeza, tem muita gente falando, pô, vocês estão, não, pelo contrário, a gente está fazendo um negócio diferente, está conseguindo colocar os dois juntos, beleza? Daniel, brigadão mais uma vez aí, cara, e vamos mais para frente aí, vamos ver se a gente engrena aí um programa teu aqui, rapaz, para falar de política e tal. É, quando quiser, é só chamar, o Darcio está aí também, o Darcio fala bem, então a gente já combina. Beleza, então, Daniel, brigadão aí, cara, uma boa noite para você, vou puxar o MM aqui, vamos lá, então, fica, meu irmão, fica ligado, porque...